Padre Senhor, geração eleita, rompendo em fé, estamos aqui em mais um episódio do GJCast, não é Rony? É isso aí, e é um grande prazer te encontrar mais uma vez nessa mesa. Abra o seu coração, os seus ouvidos para receber tudo que o céu tem para te falar neste dia. E antes de a gente iniciar esse conteúdo, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e compartilhar para os seus amigos, para a sua família. E uma coisa muito importante que a gente fala aqui, é não deixe de deixar o seu comentário, coloca lá o seu comentário. Por que comentar, Darby? Porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante quando você deixa o feedback, você deixa o seu comentário e aí ele entrega para mais pessoas. Então, deixe o seu comentário, o que você está achando, da onde você está falando, e a sua pergunta, nós vamos ler todos e vamos responder todos. É isso aí, e bora para a vinheta. Estamos de volta e hoje nós estamos com um convidado mais que especial, um amigo que o céu apresentou a gente. É com muita alegria que eu apresento para vocês uma das pessoas que investiu no reino, que investiu a camisa de missões e tem levado a sua vida e a sua família para cumprir este chamado. É com muito orgulho que eu chamo aqui para apresentar para vocês o pastor Fernando Nery. Olá, pessoal da geração eleita, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês. E para mim é um prazer também estar aqui e fazer parte deste podcast, que tem sido tão abençoador, né? Tenho acompanhado, mesmo que de longe, pelas redes sociais, e tem sido muito abençoador. Então, para mim também é um privilégio poder estar aqui. E, pastor, para nós iniciarmos essa conversa, eu queria perguntar para você como você descobriu o seu chamado missionário. Então, eu sempre digo que o meu chamado missionário aconteceu em duas etapas, né? A primeira etapa foi aqui pertinho, na cidade de Itabirito. Era ainda adolescente, lá, meus 12, 13 anos. Eu fui convidado para ir a uma igreja, uma igreja apostólica. E, num domingo à noite, era culto de missões. Eu lembro até hoje, cantava o coral Maranata, que me impactou muito, o coral de jovens. Eles estavam com o projeto missionário para vir para Belo Horizonte, no Parque das Mangabeiras, um trabalho que ia ser feito lá. E o pastor, o pastor John Noel Quillan, pregou sobre missões e pregou Isaías, a quem enviarei e quem há de ir por nós. E aí, ele falando das necessidades do campo missionário, dos desafios. E, naquele momento, eu entendi que o mundo precisava de Deus. Esse pastor que você falou o nome aí, por acaso, ele é pai do David Quillan? Ah, é. Eles foram missionários lá também. Sério? Tiveram tempo lá, né? Então, realmente, foi um momento muito abençoador. O pastor Noel, né? O pessoal chamava ele de Noel, John Noel. E o pessoal chamava ele de Noel. Então, foi muito impactante, porque no final da mensagem, ele faz o apelo, a igreja é lotada, ele faz o apelo, quem quer ir, quem enviarei? E eu me levanto e vou lá. Eu não tinha ainda aceitado Jesus, não tinha todo o entendimento das implicações de ter aceitado Jesus, e muito menos o campo missionário. Mas, eu creio que, naquele momento, Deus viu que era sincero. A resposta foi sincera. Então, Deus aceitou. Foi aí que Jesus me aceitou, né? A gente sempre fala que a gente aceitou Jesus, mas, nesse momento, Jesus me aceitou. Por vários fatores da vida, várias dificuldades da vida, nós voltamos para Belo Horizonte. Somos de Belo Horizonte, voltamos para Belo Horizonte. Voltando para Belo Horizonte, aquela coisa de adolescente e jovem, nos perdemos um pouco do cristianismo e da fé. Quando um dia estava aqui com os amigos, foi muito interessante, era no sábado para domingo, ali na JK Esquina, com a Tiradentes, tinha uma pizzaria chamada Pizzaria Gangorra, uma pizzaria com música ao vivo, e era o nosso ponte, né? Naquele tempo, era o ponte de todos os jovens. E eu me lembro bem que estava com alguns amigos, e numa madrugada ali, depois de ter tomado já umas quantas com os amigos, eu ouvi quando Deus falou comigo, eu não te criei para isso. Então, foi muito impactante. Eu me levantei naquele momento, estávamos, eu acredito que mais quatro, cinco amigos, eu me levantei e falei assim, Deus não me criou para isso, eu não sei vocês, mas eu estou indo embora. E aí os amigos começaram a rir, brincar, pegaram um copo, encheram e deram, toma mais um aí que a loucura passa. E eu louvo a Deus, porque na manhã de domingo, oito e meia da manhã, eu levanto, como se tivesse dormido toda noite, bebido só água. E, aliás, eu não soube nem até hoje como eu cheguei em casa. Eu só me lembro chegando em casa, tentando desamarrar o tênis, e depois não lembro mais de nada. Mas às nove horas, eu estava na Igreja Metodista Fasleana, na qual eu congrego até hoje, na Avenida Bárbara Leodora, número 65, e faz 38 anos que a loucura não passa, graças a Deus. E durante essa caminhada que você viveu, eu acredito que você foi para muitos lugares, muitos países, muitos ambientes, e a gente sabe que você teve uma passada, né, pela Argentina. Como que foi essa experiência? O que mais te marcou lá? Foi tremendo, né? Porque aí entra a segunda parte do chamado. Quando eu chego na Igreja, aí sim, aceitando Jesus, aí sim, já entendendo que eu fui chamado, ainda talvez não entendendo a plenitude, nem me lembrava direito desse momento, desse chamado, quando um dia eu estava ali no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, naquele tempo tinha um programa de popularização da arte, no Palácio das Artes, e eu ia muito lá. Estava tendo uma exposição sobre a Alemanha, e eu lembro bem que eu estava assistindo a exposição, e eu cheguei num quadro da cidade de Dresden, no vale do Rio Henn, na Alemanha, uma cidade toda construída no século XVIII, e aí, então, naquele momento, Deus fala comigo, eu te chamei para as nações. Aí eu lembro daquele momento, Deus traz a memória, não eu lembro, Deus traz a memória. E é interessante, antes de responder essa pergunta, por quê? Porque eu nunca tive vontade de sair do Brasil, nunca tive ilusão de sair do Brasil. no tempo que os brasileiros começaram a ir para o Japão, que era permitido ir a estrangeiro, depois fecharam só para descendente, eu fui convidado para ir para lá com um amigo, para fazer dinheiro. E eu não quis, nunca tive interesse. Depois, Minas Gerais começa a ir para os Estados Unidos, eu também não tive interesse, me convidaram para ir para os Estados Unidos, para fazer dinheiro, muitos amigos foram naquele tempo, eu também não tive interesse em ir. mas naquele momento eu entendi que Deus estava me chamando para as nações. Aí entra a segunda etapa, que é a preparação para o chamado, para o ministério, e entra a experiência na Argentina. Em 2003, nós fomos para Buenos Aires, minha esposa e eu, ainda éramos somente nós, e aí tivemos experiências lá fantásticas, experiências primeiras, culturais, e também de batalha espiritual, de guerra espiritual. Nós fomos morar no bairro de Jacarita, a igreja foi plantada no bairro de Jacarita. O bairro de Jacarita é onde está o cemitério de Jacarita, que é o maior cemitério da América Latina. Bom, era naquele tempo, não sei se continua sendo, o maior cemitério da América Latina. E era também ali o bairro dos satanistas. Nunca tinha tido uma igreja ali até aquele momento, em 2003. E é a primeira vez que uma igreja é plantada no coração do satanismo, da Argentina. E tanto é fato que a própria televisão argentina, canais de televisão, jornais, dava isso, mostrava a realidade de como o cultismo, o satanismo, estava ali no cemitério, até porque é o lugar deles. Então, foi muito impactante, porque, de repente, a gente se encontra numa igreja, no coração do satanismo. E as experiências foram muito marcantes, foram impactantes. Você está nesse meio, eu acho que foi um desafio, porque não tinha uma igreja lá, não é à toa. Com certeza, alguém já tentaram implantar a igreja. Quais foram os desafios que você enfrentou lá, para você enfrentar, tanto espiritual, tanto físico? Foi difícil você fazer que a igreja pudesse se movimentar lá? Foi muito difícil. Naquele tempo, a gente foi, o pastor José, José Lajóia, é um amigo, ele tinha começado a igreja, faz uns dois, três meses, tinha ali na faixa de doze, quinze pessoas. E quando nós chegamos ali, eu, minha esposa e mais uma equipe, nós fomos em seis, e foi muito, primeiro, difícil a cultura, aprender o idioma, a primeira experiência fora do Brasil, tudo era muito novo, então, você já tem toda essa dificuldade logística, cultural, do idioma e tudo. E, de repente, a gente começa a perceber que a realidade espiritual ali é muito diferente do normal, do que a gente está acostumado. Do ambiente preparado, né? Justamente. Por quê? Porque a gente tentou de tudo, e a igreja não avançava. De tudo, e a igreja não avançava. Nós tínhamos oração todos os dias de oito a nove da manhã, nós tínhamos jejum todas as sextas-feiras e vigília todas as sextas. E uma vez por mês, das oito da noite até seis da manhã. Eita! Então, nós orávamos, jejuávamos e evangelizávamos. Todos os dias, de terça a domingo, nós saímos de duas e meia da tarde, a nossa equipe, até às cinco da tarde, cinco e meia da tarde, evangelizando o bairro. Nós mapeamos o bairro e saímos rua por rua, evangelizando. E, ainda assim, não tinha resultado. Não havia resultado. Mas aí foi quando a gente foi entendendo o mundo espiritual e vendo que alguma coisa estava diferente ali. Naquele tempo, a internet não era tão difundida, as redes sociais e todo esse movimento. Então, era mais difícil você encontrar informação sobre qualquer coisa e sobre qualquer pessoa. Então, a gente teve que ir com o tempo aprendendo a ver a realidade espiritual do seu lugar. O senhor falou a respeito da preparação lá, né? Quando vocês chegaram, eles oraram, vocês fizeram tudo o que a Bíblia manda para um fortalecimento espiritual. mas como surgiu essa oportunidade para ir para a Argentina e como que foi a preparação espiritual antes de ir para lá? Nós, primeiro, fomos para o seminário, né? A nossa nação exige que todos os seus pastores e missionários tenham um seminário teológico. Depois, nós fomos para a nossa agência missionária que está em Petrópolis, no Rio de Janeiro e recebendo a capacitação teológica e também missiológica, nós fomos, né? Agora, mais um milagre de Deus aí. Eu saio de Belo Horizonte, me mudo para Uberlândia, chego em Uberlândia, parece que fica um pouco mais distante a missão, né? Mais consciente do chamado. Lá, conheço minha esposa e nós, por questão de logística, né? Eu morava muito longe da igreja, estava desempregado, não tinha condições de frequentar a nossa igreja. Então, eu comecei ali a ajudar, auxiliar e frequentar também a igreja preteriana no Brasil. Hoje, ali está Raquel, naquele tempo, uma benção, mulher de Deus. Então, a gente começou a auxiliar ali. De repente, abre aí uma congregação ao lado da nossa casa, recém-casada, e a gente decide voltar, então, retornar à casa, né? De onde nós nunca saímos, mas também eu não posso deixar de congregar por causa de problemas institucionais ou denominacionais. Então, nós fomos servir ao Senhor no lugar que nós tínhamos condições de servir ao Senhor. Naquele momento, a igreja preteriana que nos recebeu de forma muito excelente. Quando a gente volta, minha esposa começa aí primeiro, ainda tinha alguns compromissos, eu me lembro que a gente foi numa reunião de casais e tinha uma quantidade expressiva de gente, o pastor Geraldo Lúcio naquele tempo, e naquele tempo a gente começa a conversar, termina ele, a gente começa a conversar, e ele fala, quando me pergunta de onde eu sou, eu falo que eu sou de Belo Horizonte, industrial, ele sabia que o nosso seminário era aqui, ele falou, então você fez seminário? Eu fiz, então você tem chamado? Eu falei, tem. Ele virou para mim e falou assim, então se prepare, porque você vai sair. Isso foi em abril, em outubro, eu pedi demissão do meu trabalho, em janeiro nós saímos. Isso é um momento desafiador, né? Deus sabe. Mas aí entra, na sua pergunta, é que nós temos que entender isso, a importância da capacitação. Deus me deu o chamado, Deus me deu o chamado. Foi um momento, pareceu muito rápido, pareceu tudo automático, mas na realidade não foi. Todo o processo que eu estava passando foi um processo de preparação teológica, um processo de preparação espiritual, um processo de preparação emocional, desprendimento, porque nós tínhamos um ano e três meses de casado. Naquele tempo eu tinha um bom trabalho, minha esposa estava na universidade, e então nós tínhamos uma vida muito estável, a vida que todo jovem quer ter. E de repente a gente se vê deixando tudo, deixando trabalho, deixando faculdade, vendendo tudo, tudo novo. A gente tinha recém-contrado, e aí a gente deixa tudo. Por isso que tem que ter não só um preparamento espiritual, espiritual, mas também um preparamento emocional e psicológico, não é, pastor? Justamente. É porque o que a gente percebe, especialmente quando a gente vai falar de batalha espiritual, às vezes a pessoa recebe uma palavra de Deus e não busca discernimento dessa palavra, e do momento de cumprimento dessa palavra. Porque se você receber uma palavra profética, a primeira coisa que você tem que entender é ter discernimento dessa palavra profética. e do tempo do cumprimento dessa palavra profética. E muitas vezes a pessoa se decepciona, sofre, ou às vezes até não vai bem em qualquer trabalho, em qualquer área da vida cristã, porque de posse da palavra ele atropela tudo e a todos. E a gente, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nós não fizemos isso, nós nos capacitamos teologicamente. Não é só sair, você tem que saber o que você vai falar ao chegar lá. espiritualmente é outro mundo. A guerra espiritual é outra. Cada país, cada região celestial, a gente sabe muito bem disso, a gente vê que os territórios estão dominados por hostes e potestades do mal, principados e potestades, que em cada região atuam de uma forma. Então você precisa estar capacitado biblicamente, você precisa estar capacitado espiritualmente e também emocionalmente e psicologicamente, para que você possa servir ao Senhor o melhor possível. Na sua plenitude. Na sua plenitude. Tem muitas pessoas também que perguntam assim, como que eu sei que eu tenho um chamado missionário? Até um amigo nosso, ele costuma dizer assim, se você acha que tem um chamado missionário, mas você não consegue levantar da cadeia e desligar a televisão, então você não tem um chamado missionário. Porque muitas das vezes a gente somos iludidos com a proposta de sair fora do país, de viajar, e esquece que existe um propósito, existe renúncia. O evangelho não é feito de renúncia. É esse evangelho que a gente tem ouvido aí fora, de que você não precisa mudar nada, que o celular te aceita o dinheiro que você aí é só mentira. A primeira regra que o Senhor deixa para nós aí, se você quiser me seguir, primeiro, negue-se a si mesmo. Renuncie às suas vontades. Então, se o Senhor é essa mentira, viu, galera, que vocês que ouvem aí no YouTube, que ouvem aí fora, e que o Senhor te aceita como você é, isso não é mentira. O Senhor não te aceita como você é. Ele te recebe como você está, mas Ele não te aceita. Por quê? Porque tem que ter uma remuncia. Tem que ter um... Se não, para que Jesus morreu na cruz? Para que precisa de Jesus se a gente não precisa mudar? Se a nossa natureza ela é boa. Paulo disse que em nós não há nada de bom. O que há de bom flui do Espírito, flui de Deus. Então, eu quero perguntar a você do que quando você estava lá para ir, as pessoas elas verem as medalhas, né, mas não sabem da cicatriz. Não sabem que existe, né, que você teve que abrir mão do serviço, não sei se o seu serviço era um ramo que você queria, que você se preparou para isso. E a gente tem que aprender a primeira coisa é abrir mão, renunciar. Foi mais ou menos assim na sua vida? Foi, foi primeiro porque a gente estava, minha esposa na faculdade, eu com trabalho naquele tempo ganhava na faixa de cinco salários mínimos, não é pouco dinheiro e a gente abre mão de tudo e vai viver literalmente pela fé. Quando nós chegamos em Buenos Aires 2003, nós dormimos no chão. E não é o colchão no chão, é no chão, chão. É porque muitas vezes a pessoa, né, vai para uma missão e acha que vai chegar lá e vai ter um hotel, né? é a visão romantizada da missão. A missão é uma bênção, Deus faz milagres extraordinários e eu posso contar milagres extraordinários que Deus fez, mas também posso contar desafios, lutas e provas que nós passamos que talvez muitos ficariam pelo caminho. Mas respondendo a sua pergunta, como eu posso saber que eu tenho chamado? Primeiro, é uma convicção pessoal. Deus fala com você. O que a gente percebe muitas vezes por causa do romantismo da missão é um misticismo da missão. Então, a gente começa de forma mística, não, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, e sem primeiro uma convicção pessoal, um chamado pessoal. Deus falou comigo em duas etapas, eu tenho convicção plena que Deus falou comigo e não tem ninguém nesses 38 anos que consegue tirar do meu coração que eu ouvi Deus. Então, essa é uma. Segundo, é o reconhecimento da sua igreja, porque essa é outra questão, tem gente que diz que tem chamado para as nações, tem chamado para a missão, não sei, na Amazônia, teve um tempo que a gente estava querendo ir para lá, para as regiões ribeirinhas da floresta amazônica, mas não faz, não produz, não frutifica na sua igreja. Eu não entendo como que alguém que não frutifica na sua igreja local pode ter chamado para as nações. É uma brincadeira que eu sempre faço com os jovens, onde eu vou, que é o seguinte, peraí, filhão, se você for ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, lá tem, ex-prostituta, mulheres de vida duvidosa, mentiroso, ladrão, bandido, religioso, tem gente de toda e qualquer espécie tem ali que se converteu e que foi transformada. Agora, desafio para vocês dois e para quem está nos ouvindo também, vê se você encontra na Bíblia um preguiçoso que foi chamado. Jesus! Um que não estava frutificando, um que não fazia nada. Não tem. eu não conheço e eu já li a Bíblia umas quantas vezes. Não existe. E pelo contrário, em Provérbios fala, vai ter com a formiga preguiçosa. Justamente. Ela trabalha mesmo sem supervisor. Cara! Então, assim, a segunda, a segunda forma é o reconhecimento da sua igreja local. A igreja local olha para você e fala, você tem chamado. quando nós estávamos servindo na igreja preteriana, todos tinham convicção de nós chamar. Quando nós falamos que íamos voltar e que a gente ia para a missão, o pessoal fica no primeiro momento triste, porque nós estávamos saindo, mas ficou alegre porque eles disseram, agora vocês vão cumprir um chamado de Deus na vida de vocês. Então, toda a igreja tinha convicção de que nós tínhamos chamado. E terceiro, é a liderança. Isso é outra coisa. Muitas pessoas de forma romantizada, de forma mística, recebem uma palavra de Deus e saem atropelando tudo. Se você não está debaixo de autoridade, você não tem autoridade. Quem envia a igreja? Paulo foi enviado por quem? Paulo teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Jesus em pessoa o chamou e o vocacionou para as missões, para o campo estrangeiro. Mas antes disso, ele foi para a Antiquia, ele fica sujeito a Barnabé, fica sujeito aos apóstolos, fica sujeito à igreja de Antioquia. A gente vai ler isso em Atos e fala que haviam mestres e doutores e entre eles estava Paulo, Silas, Barnabé. E o que diz o texto? Diz que orando o Espírito Santo separa a igreja e envia. Ali é a plenitude que nós estamos dizendo. Paulo teve uma convicção plena do chamado pessoal com Cristo Jesus. Paulo foi reconhecido pela igreja, ele era mestre na igreja, ele estava produzindo, ele estava frutificando, ele não estava lá esperando, ah, quando eu estiver no campo, igual uma vez eu ouvi alguém dizer, ah, quando eu estiver no ministério eu vou servir, quando eu estiver no ministério eu vou fazer. se você não serve enquanto não tem ministério, enquanto não tem título, enquanto não tem cargo, você não vai servir nunca, filho. Não é o título e o cargo que te faz servir, é a sua convicção de chamado. E terceiro ponto é a liderança, a liderança da igreja. A gente fala hoje do grande apóstolo Paulo, é, a gente fala o nome de Paulo já até com uma certa mística, né? É o Paulo, ah, é o Paulo, é o Paulo, esse Paulo estava sujeito à liderança local. Quem era a liderança? Ninguém sabe o nome. Quem que eram os grandes que ensinaram Paulo? Quem que eram os grandes que enviaram Paulo? Ninguém sabe. Esse grande Paulo, ele só foi grande por causa da sua experiência pessoal com Deus, porque ele frutificou na sua igreja local e porque ele estava debaixo da autoridade, debaixo da autoridade da igreja local e debaixo da autoridade do colégio apostólico, porque ele foi apresentado ao colégio apostólico depois de se converter. Então, nós estamos falando de um camarada que caiu de paraquedas na missão. É verdade. E essa é uma, é uma, é, dificuldade de muitos que estão na igreja, porque elas recebem o chamado missionário, mas elas não discernem o tempo que vão exercer esse chamado. Então, quando ela já está muito motivada ali a fazer a missão, o pastor local tenta dar uma segurada, uma freada, até mesmo por imaturidade ou por necessidade de servir na igreja local e aquele missionário que está ali sendo forjado, preparado, ele se sente que está sendo preso. Ah, eu vou sair da igreja porque o pastor não deixou ir fazer missão. Ah, eu vou sair da igreja porque eu, aqui não tem um projeto missionário e não entende que primeiro, antes de você ir, você tem que voltar e se preparar. então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente comentar a respeito de, talvez alguém que está nos ouvindo agora, qual dica você daria para ele acalmar o coração ou para ele realmente se preparar um pouco mais? Então, a gente sabe, a gente viu ao longo de 20 anos o campo estrangeiro, mais 30 anos com missões, o primeiro projeto missionário que nós fizemos foi aqui em 90 e poucos, missionário com selita, externo da África muitos anos também, chamado SOS Missões. A gente fazia camisetas e vendia e com o lucro a gente enviava para o sustento dos nossos missionários. Esse foi o nosso primeiro projeto missionário. A gente sabe que infelizmente acontece sim de líderes de igrejas que não tendo a visão missionária de alguma forma tenta atrasar ou até impedir quem realmente foi chamado para ir para o campo missionário. mas isso é a minoria. Isso é a minoria. Agora, de posse de uma convicção pessoal de Deus, o que você vai ter que fazer é o quê? Você vai ter que entender os tempos de Deus e sujeitar a sua liderança, a autoridade da sua liderança. Porque se você realmente tem chamado, é impossível que o homem te pare porque quem te chama é Deus, seu ministério é dado por Deus. Meu ministério não foi dado pela denominação que eu faço parte. Meu ministério foi dado por Deus. Se eu mudar a denominação, meu ministério continua. porque não foram os homens que me ungiram, não foram os homens que me chamaram, não foram os homens que me consagraram. Foi Deus. Então, o conselho que eu dou para você, jovem, se o seu coração está queimando, se você está diante de Deus, se você está com o coração queimando e você acha que é vítima de uma igreja que não tem visão, de uma liderança que não entende, que não te apoia, eu quero dizer uma coisa para você, preste atenção nisso. faça o que Paulo fez. Primeiro, tem um encontro pessoal com Jesus que vai transformar a sua vida. Antes de você querer transformar a sua igreja, transforme a sua vida. Depois que você tiver a sua vida transformada como a de Paulo, se sujeite à sua autoridade da igreja local, frutifique na igreja local. Paulo frutificava na igreja de Antioquia, ele era mestre e doutor lá. E depois, no momento certo, Deus vai usar a sua liderança para poder te enviar. pastor, e se nada disso acontecer, o que eu faço? Deus mesmo vai se encarregar de te levar. Eita glória! E também a gente tem que estar prestando atenção, pastor, no timing. Porque às vezes a gente está, o Senhor tem até um chamado missionário para a gente e realmente o Senhor, antes de a gente executar, Ele sempre revela para nós qual vai ser o nosso propósito. E Ele revela antes de ser enviado. A gente vê isso tanto na história de José, sobre ser um governador, em ser um lugar de posição, o Senhor revelou antes dele se tornar. E houve um processo. Davi é a mesma coisa, de um Gil, se não me falo a memória, acho que foram 17 anos depois ele assumiu o trono. Então, nós precisamos entender isso, porque às vezes o Senhor nos dá uma palavra de missão para sermos um missionário, só que não é para agora. Precisa de a gente se preparar. A gente vê isso na Bíblia. Os próprios discípulos não se ligaram no time de Deus que a Bíblia fala que existiam dois discípulos no caminho de Emmaus. Ou seja, indo para o lugar onde não era para ir. Que a ordem de Jesus era o quê? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, é uma missão que já era clara para eles de ir até aos confins da terra, até a nossa conferência desse ano, até os confins da terra. Isso já era nítido para eles, só que eles precisavam, eles não pegavam o time, né? Que esses dois discípulos foram para Emmaus. O que aconteceu? Jesus teve que vir, ó, volta para lá porque vocês precisam receber para depois ir. Existe uma dificuldade, assim, dos missionários de entender que existe um momento de sentar para aprender e existe um momento que Deus vai falar assim, ó, tem que esperar, não é agora, mas existe um propósito. Sim, e você está falando dos discípulos de Emmaus. E aí tem duas coisas, né? A misericórdia de Deus em Jesus e atrás dele. Agora, eles, quando eles estão no caminho de volta já, depois de Jesus ter se revelado, eles falam o quê? É verdade que algumas mulheres, quando eles estão conversando com Jesus, falaram que ele ressuscitou. Eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Eles ouviram que Jesus tinha ressuscitado. Eles ouviram as mulheres falando que Jesus tinha ressuscitado. mesmo assim, eles retrocederam. Nós precisamos entender isso, o tempo de Deus. Tem uma, um vídeo curto que corre pela internet, ou correu pela internet durante muito tempo, especialmente no YouTube, é o seguinte, o Paul Washington, que foi missionário, um grande pastor americano, foi missionário no Peru, e ele fala que enquanto estava lá, um jovem liga para ele e fala, pastor, eu quero ir para o Peru, eu quero fazer missões, eu quero entregar a minha vida por missões, eu quero entregar a minha vida pelo Peru, e aí ele começa a conversar, crendo o chamado, entendendo o chamado, não, mas que bom, mas e a sua preparação, a sua capacitação, qual que é o seu trabalho na igreja local, como que anda a sua preparação teológica, a sua preparação emocional, espiritual, não, pastor, não se preocupe com isso, eu não estou preocupado com isso, Deus falou comigo, eu quero ir, e ele insiste, fala, sim, meu irmão, mas assim, qual é a preparação que você está tendo para poder vir para o campo missionário, eu falo, não, pastor, eu não estou preocupado com isso, eu quero dar a minha vida pelo Peru, e aí ele fala algo fantástico, que parece muito duro, mas também muito real, ele diz assim, meu irmão, o Peru não precisa da sua vida, Deus já morreu por ele, Jesus, o Peru precisa de missionários que estejam capacitados, teologicamente, espiritualmente, emocionalmente, para vir pregar o verdadeiro evangelho no Peru, o Peru não precisa da sua vida, o Peru precisa do evangelho, Senhor Jesus, então, jovens, se você está aí desesperado por sair, querendo dar a sua vida, pense nisso, meu Deus, o mundo não precisa da sua vida, uma vida foi suficiente, Jesus Cristo, o mundo precisa de homens e mulheres capacitados para pregar o verdadeiro evangelho, porque infelizmente, está difícil de ouvir o verdadeiro evangelho hoje. Verdade, e na sua chegada lá na Argentina, como é que foi a recepção do pessoal lá? Como é que eles te receberam? Tinha algum apoio lá de alguma igreja? E como é que foi também a recepção da galera que foi receber o evangelismo? Então, é um desafio, e também a quebra de um mito, porque sempre, e a mídia faz questão de propagar isso, essa Argentina, Brasil, esse problema, essa guerra, que se odeia, que se mata, essa rixa, na verdade, nós não vimos isso, quando nós chegamos lá na nossa equipe, teve só uma pessoa que saiu da igreja, e essa pessoa não era argentina, porque não gostava de brasileiros, saiu da igreja, não era argentina, era de outro país. Graças a Deus, nós somos muito bem recebidos pelo povo local. Tivemos desafios, como eu disse, culturais, idioma, tudo, tivemos muitos desafios, mas nós somos, graças a Deus, muito bem recebidos. Agora, o desafio é gigantesco, muitas vezes, nós entregávamos um palhetinho, eu lembro até hoje, eram os coreanos que davam para nós, e ele tinha uma flor de um lado e o texto bíblico atrás. Então, tinha vários tipos de flores, a gente ganhava gratuitamente e distribuía. O pessoal mais cômico, eles, às vezes, riam da nossa cara, falavam assim, ô, meu pastor, essa flor já tem, me dá outra aí, vamos trocar, vamos trocar. E aí, pegava o folheto, entendeu? Ah, essa flor não tem, me dá essa aqui, porque essa você já me deu. De tanto que a gente evangelizava. Mas, muitas vezes, embrulhados, jogaram na nossa cara, jogaram no chão. Uma vez, um dia, estava a minha esposa e eu na praça, estava a equipe missionária, mas eu e ela caminhando juntos e a gente abordou um casal que estava sentado na praça, a gente foi entregar para eles. A mulher se levantou e tentou bater em nós, tentou nos agredir. Sério? É por isso que você tem que estar preparado teologicamente, espiritualmente, porque é uma batalha espiritual. Eu creio plenamente que essa mulher foi usada pelo inimigo, porque ela levantou tão irada, mas tão irada. E ela, eu pensei que ela ia nos agredir. E isso é espiritual. Então, muitas vezes, fomos muito bem recebidos, aponte que, graças a Deus, a igreja cresceu, e nós temos duas igrejas lá hoje, mas, os desafios são gigantes. Pastor, você disse que lá, nesse bairro, era a concentração no cemitério, e onde havia muito ocultismo. Houve alguma tentativa dos satanistas, dos bruxos, se infiltrar na igreja para tentar colocar divisões? Houve algum caso? Irmão, eu estou rindo aqui, me perdoe, é porque eu estou lembrando da situação, e, às vezes, por isso, o perigo do romantismo. E o perigo de você não estar preparado biblicamente, espiritualmente, emocionalmente, para o trabalho do Senhor. E aí, eu não vou falar nem só da missão, vou falar de qualquer área, mesmo aqui dentro de Belo Horizonte. Nós começamos a trabalhar fortemente, e vieram três pessoas. Vieram várias pessoas, graças a Deus, a igreja cresceu e Deus abençoou. Mas nós começamos a perceber que todos os dias tinha um trabalho feito na porta da igreja. Tudo bem, você está no coração do ocultismo ali, normal, isso vai acontecer, acontece aqui também. mas, de repente, nós começamos a perceber que parecia que tinham olhos que estavam ungindo dentro da igreja. E nós estávamos, não, aqui tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque esse povo está aqui dentro. Minha esposa adoeceu, nós perdemos a gravidez, ela tinha cinco meses de gravidez, perdeu. Então, foi um momento de batalha espiritual gigantesco. E a igreja não avançava. Nós orávamos, nós jejuávamos, nós trabalhávamos muito, e a igreja não avançava. E eu me lembro que minha esposa estava internada um dia orando, eu falando, Senhor, em nome de Cristo Jesus, o que está acontecendo? Me revela, me revela, me revela. E a minha oração era, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E por que o inferno está, agora já entendendo o contexto que nós estávamos, e por que o inferno parece que, entre aspas, está prevalecendo contra a igreja? E eu me lembro bem, um domingo à noite eu iria pregar, as meninas estavam, as missionárias estavam fazendo louvor, e eu falei, Senhor, se o Senhor não me revelar o que está acontecendo, eu vou chegar lá e falar que o Senhor não me deu a palavra. E não vou pregar, eu vou orar e terminar o culto, porque o Senhor não me deu a palavra. Eu sei, irmão, seresia, não faça isso. São experiências espirituais, experiências pessoais não são doutrina, não faça disso doutrina, foi experiência pessoal minha com Deus, não é doutrina. E aí, o que que acontece? O que que acontece? Eu orando, eu sabia que era a última música, porque nós tínhamos programado o culto, e eu orando, eu não vou pregar, não vou pregar naquela birrinha com Deus ali. Deus naquele momento me fala assim, ensina essa igreja a autoridade do nome de Jesus. Essa igreja não entende a autoridade do nome de Jesus. E aí, Deus me dá o texto de Mateus, quando Jesus ressuscita, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E aí, o Senhor me leva a outros textos, né? Todo o joelho se dobrará diante da autoridade do nome de Jesus. Ensina a igreja sobre a autoridade do nome de Jesus. E eu subi lá e preguei sobre a autoridade do nome de Jesus. E eu acredito que foi uma mensagem totalmente revelada para aquele momento, para a realidade daquela igreja. e o que acontece? Na segunda-feira, tinha uma pessoa visitando aí, uma família. Na segunda-feira, a gente marcou a visita à noite, mas chega alguém, pela manhã, a gente morava dentro do salão, chega alguém e fala, ah, pastor, eu não sou evangelho, eles falam evangelho lá, não sou evangelho, nem tenho nada contra você, mas eu também não gosto de mentir. Tem uma pessoa aí dentro que está com vocês, mas na realidade ela está lá do outro lado. Ela todo sábado às dez da noite vai fazer o trabalho contra vocês lá em tal lugar e deu o endereço. Meu Deus! Nós fomos lá, isso de manhã, ele passou lá tipo às nove da manhã. Fui lá, era às dez e meia, foi o pastor e eu, nós fomos lá, estava lá o lugar que ele deu, no endereço que ele deu, trabalho, sábado, às dez da noite, às vinte e duas horas. Bati exatamente com o que ele tinha falado. E como é que foi depois que vocês descobriram? a recepção com essa pessoa. Então, aí o que que acontece? À noite nós vamos para a visita. Chega na visita, a pessoa está assustada. O que que aconteceu? Era uma senhora, ela era até do Paraguai, morava na Argentina. É porque tem um, uma pessoa que estava lá na igreja e que mora aqui, porque ela era gerente de uma pensão, mora aqui e essa pessoa, o pastor, está do outro lado. Ela está lá junto com o pessoal da Umbanda no tal endereço, no mesmo endereço. Eu ouro. E tinha uma jovem que nos visitava, não tinha ido no culto ainda, mas nos visitava, às vezes ia tomar café da manhã com a gente, às vezes ia tomar café da tarde, às vezes passava lá para visitar. E ela sempre levava um cachorrinho, um pudor branco. E aí então Deus faz a tona de que essas três pessoas estavam lá com o propósito de destruir a vida da igreja e dos pastores ali. Meu Deus! Como foi a recepção? Eles também precisam de Jesus. Então você não pode só pôr para fora. Aí, esse, era um homem, eram duas mulheres e um homem. Esse homem já desapareceu. Desapareceu da igreja e mudou da pensão. sumiu. Graças a Deus. Graças a Deus, uma forma de dizer, espero que ele tenha se encontrado com o Cristo Jesus. Uma mulher que era mais velha, ela foi lá e a gente confrontou. E aí, também ela desaparece. Mas a gente visitou duas ou três vezes, meses depois de saber isso, meses depois de já não estar frequentando mais, nós estamos duas ou três vezes tentando restaurá-la, tentando pregar o evangelho para ela. E essa jovem foi muito interessante, a mais impactante experiência que nós tivemos. Por quê? Porque ela passa uma tarde para tomar missionário conosco, eu, minha esposa, as missionárias, éramos seis, morando dentro da igreja. E ela passa uma tarde e aí a gente fala, a gente já entendeu que você está do outro lado, por assim dizer. Ela falou, passou, não repara não, é porque a minha amada está, é porque eles me obrigam, se não é perigoso é fazer alguma coisa contra mim, tá? E aí eu falei assim, e qual que é o propósito, qual que é o pacto, o que vocês estão fazendo? Não, o trabalho é para destruir a vida dos pastores. Meu Deus. Aí eu falei, é, é. E aí ela fala que um pacto que ela fez foi sete dias dentro de uma banheira de sangue. E aí quando ela fala isso, eu falo para ela assim, ah, agora eu entendi por que que Deus te trouxe nesse lugar. Aí ela riu, Deus, pastor? Eu falei, Deus, agora eu entendi por que Deus te trouxe aqui. Ela falou, como assim, pastor? Não estou entendendo. Ela falou, não, eu entendi por que Deus te trouxe aqui, porque você chegou em uma igreja que entende a autoridade do nome de Jesus. E eu quero dizer para você que nós não temos medo, você pode não estar, todo satanismo que tenha na Argentina não vai conseguir destruir a nossa igreja, a igreja está lá até o dia de hoje. E outra coisa, Deus te trouxe aqui porque ele quer salvar a sua vida. Ele quer te libertar e quer que saia. Não, pastor, mas você não entende o poder que eles têm. Ele até contou uma história de que uma vez o marido quis sair, eles fizeram um trabalho, ele teve um acidente lá, ficou marcado e foi muito profundo. E eu falei, contei para ela sobre a autoridade do nome de Jesus e falei, Jesus governa absoluto sobre todas as coisas. Eu falei para ela, não existe uma guerra de dois deuses. Deus governa absoluto sobre todas as coisas. E nós continuamos visitando, ela continua indo lá de vez em quando tomar um café com a gente até que é automático a separação. Não abandonamos, não desprezamos, não jogamos para fora evangelizamos enquanto estiveram abertos para evangelizar. Mas foi um momento muito impactante. E aí, já sendo talvez até um pouco repetitivo, a necessidade da preparação bíblica, da preparação espiritual e também da preparação emocional para qualquer obra do ministério que você for fazer. porque é um ditado popular ainda, tem crente que brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. E a gente sabe também que você foi para a Bolívia, teve uma experiência lá. Como é que foi esse, como é que essa porta abriu e como que foi a chegada lá? O que te marcou lá na Bolívia? Então, a nossa dominação é quem envia, nós temos projetos que os missionários podem fazer, mas nós sempre fomos enviados pela dominação. Então, nós fomos enviados para a Bolívia. Em janeiro de 2015, nós chegamos para a Bolívia. Bolívia é um país andino, é um país dos povos originários. 67% da população da Bolívia são dos povos originários. Então, é uma cultura muito mística, voltada para o misticismo indígena, que a gente sabe que na grande maioria é satânico. Na grande maioria é satânico. Algumas coisas são culturais e até, entre aspas, inofensivas, mas na sua grande maioria tudo isso é satânico. Então, foram momentos muito, muito marcantes também, porque ainda que a gente tiver Santa Cruz, Santa Cruz é onde está os descendentes dos europeus e de outros países, de outros povos. Então, é mais parecido ao Brasil, por assim dizer. Mas quando você sai para o interior, para as comunidades, para as comunidades dos povos originários, aí o que acontece? A gente se encontra com esse misticismo, a gente se encontra com essa guerra espiritual. Então, uma das experiências que nós tivemos em La Paz foi de uma avenida, essa avenida está lá até hoje, esqueci o nome, porque é um nome indígena, Aymara, e onde tem as casinhas, são casinhas mesmo, pouco maior do que esse banheiro químico, Lação de Fer, que ficam ao longo dessa avenida, são oito quarteirões pelo menos, ali fica uma pessoa, essa pessoa tem ali vários objetos para serem, para fazer os seus sacrifícios, e tem um tambor com lenha na frente. A pessoa vai lá, se apresenta, vai lá dentro, recebe orientação, recebe o seu passe, a sua, esqueci a palavra em português, a sua, seu trabalho, as bezendeiras, a sua bênção, por assim dizer, e depois vai lá fora, se ela quer sacrificar ou ofertar alguma coisa, ela vai lá e faz esse sacrifício, e queima isso lá em frente. Então foi muito impactante, porque você ter uma avenida com pelo menos oito quarteirões, estava eu e o pastor Oscar, o pastor Oscar infelizmente faleceu agora este ano, grande homem de Deus, boliviano de La Paz, e ele me levou lá, e ele me mostrou, e ele me ensinou, e a gente, junto com o pastor Emílio também, nós estivemos lá duas ou três vezes, e a gente viu que realmente, como que o mundo está aberto ao satanismo, e o que me impressiona é que o mundo aberto ao satanismo é cada vez mais fechado para Deus. Como alguém em sã consciência pode achar que isso é bom ou vai trazer algum benefício. E pastor, entre, em comparação dos desafios que você encontrou da Argentina para a Bolívia, teve diferença? Como é que o impacto é diferente? Isso é outra coisa muito interessante, que aqueles que são chamados para o ministério, e aí pode ser local, regional, nacional, ou para as nações, precisa entender. Na verdade, quando a gente sai do Brasil e chega na Argentina, já tínhamos algumas experiências ministeriais, já tinha dirigido duas, três congregações, já tinha plantado uma igreja aqui em Belo Horizonte. Então, já tínhamos alguma experiência ministerial, ainda que não era consagrado pastorente. Era evangelista, depois foi diácono, prebítero e assim por diante. Então, o que acontece? Quando a gente chega na Argentina, a gente percebe que a experiência nossa era praticamente zero. Por que zero? Porque é outro mundo, é outro mundo cultural, é outro mundo espiritual. Nós nunca tínhamos tido experiência tão profunda com o satanismo no Brasil. Já tínhamos visto, claro, pessoas endemoniadas, tivemos a oportunidade de orar, pessoas se libertam, mas não tão profundo. Sim. E tem uma outra experiência depois na Argentina que eu quero contar, muito impactante também, próximo dessa de quando o Senhor nos revela que nós precisávamos entender a autoridade do nome de Jesus. E quando a gente mudou para a Bolívia, é a mesma coisa. É um país com 67% da população de origem de povos originários. Então não tem nada a ver com a Argentina que é conhecida como a Europa da América Latina. Nós chegamos lá, entre aspas, é como se tivéssemos lotado a estaca zero. Nós somos bebês, não espirituais, mas ministeriais que temos que aprender praticamente tudo de novo. Então esse é um grande desafio. e não só o desafio de estar em um local diferente, mas até mesmo linguístico. Porque eu não sei como que é a preparação, se tem alguma, algum curso básico em línguas que você vai, ou se tem um estudo sobre o país que você vai, mas é uma grande barreira linguística e também uma barreira cultural. Até mesmo em questão de alimentação. Como que você lidou com isso? porque talvez a comida típica lá que tinha não era uma agradável, né? É, e aí entra mais uma vez, né? Hoje nós estamos quebrando tudo aqui, né? Quebrando o romantismo na missão. Porque parece coisa simples. Ah, espanhol, você aprende. Claro, você aprende. Mas para você conseguir falar com o povo local é como no Brasil. Você sabe que vai para o Nordeste e eles estão falando português. Mas parece outro idioma. Você vai para o Rio Grande do Sul é outra coisa. Até você entender o linguajar popular, as gírias populares, porque é aí que você vai começar a entender o povo e você vai começar a comunicar com o povo. Porque não é só você falar o idioma. Você tem que saber se comunicar com esse povo. Não adianta você falar um português perfeito, né? Chega aqui um americano e ele fala o português perfeito. Mas ele não necessariamente comunica com o brasileiro. O brasileiro tem o seu jeito peculiar de ser. E dependendo da região que ele vai mais ainda. Então, essa é uma grande dificuldade. Aí você falou da alimentação que parece outra coisa boba, mas não é. O pão na Argentina é bem diferente. O argentino come muito pão. Não sei se permanece, mas naquele tempo era o povo que comia mais pão da América do Sul e estava entre os maiores do mundo. Então, se compra pão lá, é muito pão. E o pão lá é um pão diferente. Um pão mais pesado, um pão mais maçudo, que é muito bom. Mas não é um pãozinho francês nosso. Eu vou ser sincero, eu tive crise com o pão. Eu gosto demais de pão. E o que acontece? E não tinha jeito. A padaria que tinha perto da nossa casa abria nove horas. E aí o padeiro ia fazer o pão. Nossa, cara de tarde. Então, quando você comia pão novo? Nunca. Se você quer tomar café seis, sete da manhã, nós levantarmos todo dia às sete da manhã, se você quer tomar café às sete da manhã, você tem que comer pão velho todo dia. Velho entre aspas, né? Pão dormido todos os dias. Então, parece bobagem, mas ao longo do tempo isso faz uma diferença giganteza. E outra coisa, igual você falou de questões, comidas típicas do lugar. O povo que te recebe sempre vai te dar o melhor. Mas é o melhor da cultura deles. É isso aí. Antes de vir, de voltar para o Brasil em 2022, nós passamos dez dias no interior da Bolívia, onde nos foi oferecer durante dez dias tartaruga e mandioca. E arroz que nós levamos. Nunca pensei na minha vida comer tartaruga um dia. Nós passamos dez dias. E era o melhor que eles estavam oferecendo. Era o melhor que eles estavam oferecendo. E há também uma honra, nisso, né? Talvez a honra ela está ligada a isso. Talvez você não pode ter o melhor do mundo, mas ia ser o melhor. E outra coisa, parece que isso não influencia primeiro na gente, mas influencia, porque nós tivemos que ir no Rio pegar a tartaruga, nós tivemos que ver cortar a cabecinha da bichinha. É trabalhar também. Aí veio cortando a cabecinha da bichinha, quebrar o casco dela. Na hora que o machado bateu no casco dela, no peito assim, que faz aquele barulho, até hoje eu arrepio. Sabe quando parece que ele estava cometendo um assassinato? Porque não é da nossa cultura comer tartaruga todo dia. Você não tem uma tartaruga aí na esquina para comer. É verdade. Então foi muito impactante, mas o povo estava oferecendo melhor. Então impacta na nossa vida, mas impacta também no povo, porque se você chega lá e fica de frescurinha, fica de, a palavra da moda hoje é mimimi, você fica de mimimi, você perde o povo. É verdade. Na Argentina era o mate, a gente fala chimarrão, mas o mate argentino é bem diferente do chimarrão brasileiro. É a mesma erva, mas o processo é totalmente diferente. Mas o argentino, a única hora que ele verdadeiramente se abre para você é quando ele está sentado na mesa ao redor do mate. Por exemplo, um costume argentino que sempre me impactou quando eu cheguei é que às vezes a esposa levantava com o marido cinco, cinco e meia da manhã para preparar o mate para ele. Ele ia sair para trabalhar tipo sete, para preparar o mate para ele e eles ficavam sentados uma hora conversando sobre a vida, sobre o casamento, sobre os filhos, enquanto tomava mate. E se você não entende essa cultura e se você não está disposto a abrir mão da sua cultura, e aí você começa a fechar as portas. Eu louvo a Deus porque nós tivemos uma experiência até engraçada na Argentina ainda. Um dia um jovem lá que se tornou amigo, hoje ele está até no Brasil, eu estou morando no interior de São Paulo, ele começou a criticar e falar mal dos brasileiros, nunca tinha vindo ao Brasil, aí começou a falar mal dos brasileiros e falando, 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 e eu caladinho, e ele falou, na hora que ele cansou, eu falei, rapaz, você está doido? Era membro da minha igreja? Você esqueceu que eu sou brasileiro? Ele levou um susto assim, não, não, mas, 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 ah, você não é brasileiro mais, você é igual a gente. tentou ficar parado. Mas, naquele momento, eu fiquei feliz. Por que eu fiquei feliz? Porque alguma coisa a gente fez certa. A ponto de que ele, né, eu acredito que ele foi sincero, ele esqueceu que eu era brasileiro. Então, estamos falando exatamente que ele estava. Justamente. Por que eu digo que essa guerra Brasil-Argentina, ela é real, ela acontece, mas, muitas vezes, também, porque nós não estamos dispostos a abrir mão do nosso. se eu estou em um país, eu tenho que falar a língua do país, eu tenho que viver como uma pessoa do país. Então, uma coisa que, graças a Deus, nós sempre fizemos, tanto na Bolívia, tivemos muita experiência no Paraguai também, Paraguai e Bolívia, é de que nós, entre aspas, nos esquecemos que nós somos brasileiros. Amamos nosso país, sim, mas, ao você estar servindo a Deus em outro lugar, você tem que amar aquele lugar, e tem que viver como aquele lugar. E aí, nós podemos trazer até para a cultura brasileira. Tenho conhecido muitos missionários que têm se dado muito mal no Nordeste, no interior do Nordeste. Por quê? Porque é uma cultura totalmente diferente, especialmente o interiorzão. Ele vai para a praia, vai para as praias da mídia, ou para os pontos turísticos do Nordeste, é uma coisa. Quando você vai para a realidade do Nordeste, é outra coisa. E muitos missionários têm conhecido que têm se voltado frustrados, derrotados de lá. Mas eu percebo que, não todos, mas muitos deles, é porque nunca se abriram para a cultura local. Nunca se permitiram ser moldados pela cultura local. E muitos não entenderam a guerra espiritual, porque é uma guerra espiritual do Nordeste. Ah, mas o Nordeste, a idolatria do Nordeste é o padre Cícero, que não parece tão ofensivo, é um padre, é cristão, não é satanista. Mas espiritualmente nós sabemos as implicações da idolatria. É isso. E, pastor, você disse que quando você estava com a igreja lá, chegava muito trabalho feito em macumbaria. Ah, muito. E hoje, tem muita gente aí que tem o costume de ficar chutando as macumbas. Ah, não tem medo não, é chuta e tal. Qual conselho você dá para essas pessoas quando você encontrar um trabalho? O que você deve fazer? é não brincar com isso, primeiro. Não brinque com isso. Isso não é brincadeira. O diabo não está brincando de ser diabo. Não brinque com isso. E, segundo, se você está ali para servir a Deus e com propósito de ser usado por Deus para transformar aquele lugar, ore, quebre. Você fala tanto de maldição, de maldição hereditária, de guerra espiritual. A verdadeira guerra espiritual acontece nesses momentos onde você vai trabalhar contra as hostes do inferno. contra as hostes da maldade. Mesmo nós com essa experiência desses três que estavam congregando dentro da igreja, nós nunca deixamos de amá-los e de pregar o evangelho. Eles se foram porque decidiram não receber a Cristo. E você teve uma passagem também por São Paulo, né? Foi mais em questão logística da igreja ou foi também um trabalho missionário a ser exercido lá? Então, nós estamos agora em São Paulo, né? Nós passamos 20 anos fora no campo missionário e agora voltamos para São Paulo. Por que São Paulo? Porque São Paulo, a nossa dominação é dividida por regiões e a nossa região, a região a qual eu pertenço, era a segunda, que é Belo Horizonte, mas Minas Gerais, né? Não só Belo Horizonte, Minas Gerais, mas a gente foi transferido por questão de logística para São Paulo, terceira região. Então, a gente volta para lá. Primeiro ano para um tempo de um ano sabático, né? 20 anos fora, então nós voltamos, a igreja não deu um ano sabático, um ano de descanso, reparação ministerial, matrimonial, espiritual e também bíblica, teológica, porque dependendo do lugar que você está, não tem muito. Claro, hoje quando vem da internet é mais fácil, mas quando a gente saiu não tinha essa facilidade. Então, por exemplo, nós passamos no interior da Argentina, uma cidade muito pequena, não tinha nada, não acontecia nada na cidade. Então, nós ficamos lá nove anos, são nove anos que você não tem acesso a um livro, que você não tem acesso a uma conferência missionária, que você não tem acesso a nada, a conferência teológica, a nada. Se você quiser, você tem que sair, nem sempre você tem recurso para sair, tempo para sair. Então, nós voltamos justamente para esse tempo e hoje nós estamos nesse tempo. nesse tempo de renovação, de restauração e esperando também, claro, direcionar de Deus. Quem sabe chegou o tempo de Deus nos trazer de volta e continuar a missão, mas desde daqui. Agora, quem sabe, ajudando no envio. Hoje, atualmente, estou dando aula no seminário nosso em espanhol, em Buenos Aires, com a facilidade do online, então dou aula no seminário. e a gente está fazendo trabalho com a rede de missões da nossa igreja lá em Cotia, São Paulo. Então, esse é o propósito hoje de estar em São Paulo. Agora, voltamos para o campo missionário, para onde, aí agora, na realidade, a gente está mais na dependência de Deus, também tem as questões denominacionais. E, pastor, qual foi, você teve alguma experiência, assim, de milagres, que você viu a intervenção divina, assim, em que você percebeu, foi assim, cara, foi uma cura, foi um milagre do Senhor. Então, mesmo com toda essa guerra espiritual que a gente passou em Buenos Aires, em 2003, 2004, a gente viu muitos milagres lá. Vimos Deus fazer muitas coisas. Primeiro, o milagre de uma igreja sair de 12 e pouco, 12, 15 pessoas, para 100. Quando nós saímos de lá, um ano depois, já tínhamos 100 pessoas, 85 membros. Então, é um milagre. Porque, se você, num lugar desse, e a igreja avançar, aí é sinal de que a igreja entendeu a autoridade do nome de Jesus. Meu Deus. Porque isso só aconteceu na autoridade do nome de Jesus. Porque a revelação que Deus me deu era autoridade do nome de Jesus. e quando a gente vai para o interior também, vários milagres, milagres financeiros. E, às vezes, a gente não tem o que comer em casa e, de repente, aparecer. Por exemplo, quando nós estávamos na nossa agência missionária, a esposa e eu, a agência está um pouco retirada da cidade, muitas vezes, a gente pegava dinheiro emprestado. Naquele tempo, não tinha uma de venda online. A gente pegava dinheiro emprestado e ia para a cidade. e chegava lá e passava o cartãozinho no banco para ver se tinha alguma coisa. Se alguém, talvez, lembrou de nós e mandou uma oferta. E isso aconteceu várias vezes e nunca voltamos caminhando. Nunca voltamos caminhando. Todas as vezes que nós fomos, de alguma maneira. Estávamos um dia precisando, querendo vir de férias, já tinha, acho que era o terceiro ano que a gente não via no Brasil e essa foi uma experiência, foram duas vezes, muito marcante, para andar da Argentina para o Brasil. nenhuma delas, nós juntamos ali os trocadinhos para chegar no Brasil. E eu pensei, chego no Brasil, vou no banco, eu pego um impeachment, eu faço qualquer coisa, vendo um filho, já tinha dois vezes, mas na mão de férias em nome de Jesus. Cansado, estressado, duas igrejas, então um movimento violento. Nós tínhamos de nove a onze reuniões semanais. Eu ministrava seis vezes por semana. E minha esposa, três, quatro. então o que acontece, arrumamos esse dinheiro e fomos, chegamos em Foz do Guaçu, fronteira com a Argentina, chegamos em Foz do Guaçu, passamos lá, tinha uma oferta, era setecentos e quarenta reais, quinhentos e setenta reais, quinhentos e setenta reais. E aí, glória a Deus, tá? Quando chegamos em Uberlândia, aí eu conversava com um pastor amigo, ele falou, e recebeu a oferta lá que eu te mandei? Eu falei, ah, foi você que mandou? Foi. Recebemos a oferta. Só que nós saímos sem dinheiro para chegar. Nós não tínhamos dinheiro para chegar. Foi na fé, né? Foi. Fomos pela fé. E Deus fez. E isso é um milagre. Por quê? Porque não tinha como saber. Nós saímos entendendo o que Deus ia fazer. E estava dentro do propósito de Deus também esses escândalos. Então nós entramos. Uma outra oportunidade foi interessante. um pastor do Rio de Janeiro liga e falou, ah, queria te abençoar, rapaz. Tem muito tempo que você não vem no Brasil. Vê aí quando fica a passagem de avião para você e para a sua família. Quatro pessoas. O nosso pastor em Buenos Aires também quatro pessoas. O filho dele nasceu, estava com um problema de saúde, precisava voltar o gente para o Brasil. E aí, questão assim de minutos. O pastor liga para mim, fala comigo. Perfeito, pastor. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Que Deus abençoe. olha aí. Passa, não dá uma hora. Se o pastor amigo liga e fala, está acontecendo isso, 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 vou precisar ir para o Brasil às pressas. Olha por nós aí que não temos recursos, não temos nada. Aí eu entendi. Eu falei, agora eu entendi. A oferta não era para mim, né? Aí eu liguei, passou de volta. Eu falei, pastor, vem cá. Você deu a oferta, não deu? Deu. A oferta é para mim, não é? É. Ela é minha, não é? É. Eu falei, então eu posso fazer com ela o que eu quiser, né? Eu falei, como assim? Aí eu contei a história para ele. Rapaz, eu queria te abençoar, nunca te abençoei. Aí, rapaz, eu queria abençoar você, para você vir, descansa. Eu falei, pastor, vai ser com a minha esposa e se a gente não for de férias, não vai. Mas eu acho que é mais importante isso. Então, passa lá, manda ele passar os dados para mim, eu vou comprar para ele as passagens. Meu Deus. Amém, glória a Deus. Seu outubro. Glória a Deus. Novembro. Eu recebo um e-mail de uma igreja. Ah, mandamos uma oferta para você. A gente, a igreja nos ajudava, porque o missionário, na maioria dos casos, o missionário não tem salário. As igrejas, os irmãos adotam e enviam ofertas mensais. E esse também é um desafio. Por que é um desafio? Porque se o irmão não envia oferta, você não pode ligar para ele cobrando oferta. É oferta. Então você nunca sabe o que você vai receber no mês seguinte. Então esse mês, às vezes, alguém quis te abençoar e te deu uma oferta de quatro passagens de avião. Mas talvez no outro mês ninguém lembrou de você. E você não tem nem para o ônibus. E aí, mandamos uma oferta para você. Quando a gente vai falar, quando a gente vai ver, eles te mandaram uma oferta de 10 mil reais. aí na agência, eles dividiram entre os missionários e 5 mil reais ficaram para nós. A nossa viagem ficava em torno de 2 mil, 2 mil e 500 reais. E nós recebemos uma oferta de 5 mil reais. Foi a melhor oferta que nós tivemos na nossa vida. Então nós tivemos tanto dinheiro na vida. Eu recebia 400 reais naquele tempo. Meu Deus. E quais lições mais importantes você trouxe da Bolívia, da Argentina que você recebeu de lá? São muitas. São muitas. E em muitas áreas. Eu vou pensar na Argentina. Algo interessante. O brasileiro tem muito esse jeitinho brasileiro. E nós sabemos que nem tudo do jeitinho brasileiro é bom. Resolve. Nem tudo do jeitinho brasileiro é bom. Muito do jeitinho brasileiro é corrupção. muito dessa camaradagem brasileira na realidade não é sincera. Não é verdadeira. Na Argentina, por exemplo, você chega na casa de uma pessoa e se ela te convidou e ela tem compromisso, você não vai entrar. E se ela tem compromisso e deu a hora de sair, ela vai te mandar embora. Entre aspas, mandar embora. Pô, meu irmão, eu tenho que sair e você volta outra hora. Porque eles são muito abertos, são muito sinceros e falam transparente. Para nós, a gente pensa que a gente pensa que isso é falta de educação, é grosseria, mas não é. Eles são sinceros. E às vezes, a gente não. Às vezes, a gente fica com aquele não, não vai, que não sei o que tem, mas na realidade não é fato, não é verdade. Então, assim, nós mudamos muito nisso. E hoje, eu vejo que algumas pessoas às vezes, você não é mais brasileiro. É porque a gente tem que falar, a gente fala. Claro, é muito diferente de ser sincero e ser grosso e ser mal educado. Sim, sim. São duas coisas diferentes. Mas, eu acho que foi uma experiência muito positiva e acho que nós criamos laços muito mais profundos com as pessoas desde que nós entramos por esse caminho de falar. Pensando na Bolívia, o desafio de você entender uma cultura extremamente diferente, que é a cultura dos povos originários. Tem muita coisa boa lá, tem muita lição que a gente tem que aprender, que é uma fantástica, que no dia que isso acontecer no Brasil, eu acho que eles nos voltam. Foi convidado, nós fomos para uma ilha, o Lago Titicaca, o maior lago de água doce do mundo, que faz fronteira Bolívia e Peru. É também o lago mais alto do mundo. Então, nele tem quatro ou cinco ilhas, se eu não me engano. Nessas ilhas, tem habitantes. Uma delas é a ilha de Zurique, onde nós plantamos uma igreja. Costumo, nessa ilha de Zurique, lá tinha outras duas igrejas, três igrejas, é o costume da ilha de Zurique, qual é? Quando uma igreja vai fazer um evento, vai fazer uma atividade, todas as outras igrejas fecham e vão todas para lá para apoiar o evento. Meu Deus, aqui é difícil. Amara que chegue esse momento aqui. Então, assim, a gente, a primeira vez que eu vi, eu falei, gente, isso é algo impensado. Um dos costumes locais é que chega lá, lá não tem hotel, gente, lá não tem restaurante na esquina, não tem nada. Alguém da cidade vai te receber. Ele vai te dar dormida, ele vai te dar comida, ele vai te dar nada. A primeira vez que eu fui lá foi um casal recém-casado e era o primeiro que eles iam receber. Ele nos recebeu na sua casa para nos alimentar. Nunca nos tinham visto antes. Meu Deus. Então, isso são coisas que nós deveríamos aprender. As portas da casa aberta para a hospitalidade, a Bíblia diz que nós devemos ser o quê? Hospitaleiros, falando dos obreiros. Porque nisso, foi dessa forma que eles hospedaram antes. E nós fomos recebidos assim. E imagine você ter igreja onde chega um nível de unidade tal e que não existe mais esse negócio. São todos ovelhas de Cristo, a igreja de Cristo. Por questões burocráticas, por questões institucionais, por questões legais, devemos, é necessário as denominações. Isso é fato. Não podemos também negligenciar essa parte. Mas, a Bíblia diz, Jesus dizendo em João, que eles só vão entender que nós somos discípulos de Cristo Jesus se nós somos um. quando nós vamos falar dos nossos amigos católicos, que estão aí nos ouvindo, que Deus possa abençoar a sua vida, uma das grandes reclamações dele contra os evangélicos, qual é? Ah, vocês, cada um prega uma coisa, um montão de igrejas, ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe quem está com a verdade, cada um fala o que quer, cada um interpreta a Bíblia do jeito que está na telha. Nossa igreja, pelo menos, é uma só. Não vamos questionar as questões teológicas, mas uma coisa é fato. A divisão da igreja evangélica é antibíblica. Atrasa a pregação do evangelho. E hoje a gente vê isso muito, quando abre talvez uma igreja perto da sua, você já pensa assim, não, o cara vai abrir a igreja perto da minha? É como se fosse concorrência. É, fica como se fosse um ar de tristeza em vez de ser um ar de felicidade, né? Ou mais uma igreja para nos ajudar nesse trabalho. E o pescar no aquário, né? Porque também, infelizmente, é infidelidade de líderes, né? É. Tem essa, de pessoas também não respeitadas. Mas é, eu queria falar para você, pastor, qual conselho você daria para as pessoas que querem entrar, né? Querem ser missionários, transculturais, querem para outros países. Qual conselho você daria? Primeiro, os três que nós falamos no começo. Experiência pessoal e inquestionável com Deus. Experiência profunda. Se você não tem uma experiência profunda de conversão com Deus, não se arrisque. Segundo, fortifique na sua igreja local. Você não fortifica na igreja local, você vai fortificar lá onde o campo é pura pedra? É. Querendo ou não, gente, nosso país é uma maravilha. Sim. A aceitação do evangelho no Brasil é gigantesca. É muito difícil hoje você sair e alguém te agredir por você entregar um folheto como aconteceu conosco várias vezes. Pode acontecer um louco, um bêbado, um drogado, mas no dia a dia você chegar na casa de alguém e oferecer uma oração e um tratado bíblico, alguma coisa, dificilmente. então, frutifique na sua igreja local. Terceiro, esteja sujeito à autoridade. Autoridade da sua igreja local. É, seu pastor, seu líder. E, continuando, vamos acrescentar aí primeiro, capacitação teológica. Não é só evangelizar. É saber o que você vai falar na evangelização. Tem muita coisa errada, tem muita heresia sendo pregada por aí. Se nós queremos fazer uma missão verdadeira, nós temos que pregar o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho precisa que você o conheça. Então, se capacite teologicamente. Segundo, faça um curso missiológico. Porque o teológico e o missiológico são diferentes. São diferentes. A missão transcultural ela tem toda uma preparação específica para você se adaptar para o idioma, cultura e tudo isso. Então, faça isso. Mas o principal de todos, comece a frutificar aonde você está. Vamos entrar na parte dos colaboradores. Quero apresentar vocês aqui um colaborador que tem nos ajudado nessa caminhada. É a doceria King que vem trabalhando com doces de festas, bolos para a festa. Você que precisa fazer sua festa de aniversário, procure a Raíra. Eu tenho certeza que ela vai te atender com muito carinho e amor. Ela faz bolos por encomenda, faz docinhos por encomenda. Tenho certeza que é o melhor doce da região. Você vai amar. Nós temos aqui vários feedbacks. Entra lá no Instagram, vamos deixar as informações de tudo aqui. Eu tenho certeza que você vai amar. E agora eu quero falar com você que já teve ou tem algum problema com a internet. Acabaram seus problemas. implantar telecom. Ela veio para revolucionar isso e trazer você uma experiência nos seus vídeos, até mesmo em assistir os nossos podcasts de forma bem superior. Ela trabalha na área corporativa e também na área dentro da sua casa. Então você pode ter a internet dentro da sua casa e você também pode ter na área corporativa na sua empresa. Essa que vai comportar todos os acessórios que você precisa lá. Porque é assim, nós paramos, nós dar oito horas de trabalho ali, a gente vai para casa descansar. Mas a empresa ela precisa continuar funcionando. E aí implantar ela entra com isso dando suporte total à internet. Sem falar que ela está em toda a região de Contagem, Belo Horizonte, mais de 100 bairros que te atende com grande respeito. Ela tem os seus assessores e seus colaboradores com você 24 horas. Então se você tiver qualquer problema de suporte, 24 horas de atendimento para você ter a melhor experiência. Implantar telecom à internet de quem não pode parar. E temos também como colaborador desse projeto a Estamparia King que vem trabalhando com blusas personalizadas. Você que precisa fazer a sua blusa para o seu evento. A gente sabe que a gente enfrenta muito isso, né pastor? Uma dificuldade de quem vai fazer as blusas, né? Será que é confiável? Será que vai entregar? Será que vai entregar no caso? E a Estamparia tenta trazer esse trabalho extraordinário, né? Com camisas em alta qualidade e o melhor preço justo, né? Essa camisa aqui foi feita por eles linda aqui no nosso congresso que a gente vai ter até os confins da terra e as demais que a gente usa aqui sempre é feita pela Estamparia King. Então você que precisa fazer aí seu evento precisa fazer aí uma festa na sua igreja nos procure vai estar aqui no endereço Whatsapp entra lá e faça seu orçamento que eu tenho certeza que você vai ter qualidade e preço justo precisou de camisas? Estamparia King Agora eu quero falar pra você que ainda não é membro desse canal talvez você tenha o coração abençoador colaborador e quer abençoar sendo membro desse canal chegou a sua hora no nosso Instagram na descrição desse vídeo você encontra lá o link pra ser membros Rony, o que eu ganho? o que tem bom em ser membro? Você primeiro você compra essa causa essa causa do reino porque quanto mais pessoas membros mais a gente consegue trazer uma experiência e trazer pessoas pra trazer os seus testemunhos aqui nessa mesa e também tem alguns conteúdos que são exclusivos para membros então você aí que sentiu no coração e tá alinhado com os projetos do reino vai lá clique lá lá tem alguns planos que você pode entrar de acordo com a sua realidade nós agradecemos desde já né Davi todos os membros que já fazem parte dessa dessa caminhada dessa investida do reino e não se esqueça o céu não fica devendo nada pra ninguém Davi você tem aí os membros fala aí o nome de alguns deles e eu quero agradecer desde já você que colocou o coração nessa obra e tem nos abençoado talvez você não tenha condições de ser membro mas estar sempre aqui com a gente visualizando dando seu like comentando dando a sua opinião isso é muito importante pra nós e também gostaríamos de pedir pra você enviar esse vídeo talvez você tenha um missionário lá na sua igreja e ele precisa ouvir esse conteúdo mande pra ele que você vai ser um canal do reino na vida das pessoas queremos agradecer o Luiz Felipe Araújo que se tornou um colaborador do reino o J.D. William a Mara Cristiane de Assis o Juracy a Rafaela a Ana Lúcia a Andressa Raquel Victor Ana Xavier Jéssica Você Pode Com Cristo Eita, profeta É, se não é acho que é o Anquira Santos Valquira Suzy Flávia Mônica Camila Maria Ana E a Casey Esses foram os novos colaboradores que nos ajudou e quero abençoar vocês em nome de Jesus que vocês possam receber aí 30, 60 100 vezes mais que o Senhor tem colocado no seu coração que você possa transmitir aí pra sua família e pra sua vida É isso aí Agora voltando pra cá pastor gostaria de fazer uma pergunta que talvez muitos missionários que vão pra este campo por inexperiência ou talvez por ainda imaturidade dentro dessa área não conseguem perceber como se identifica uma presença de uma batalha espiritual em um campo missionário É uma pergunta interessante e muito desafiadora porque em cada campo que você vai você vai ter uma experiência diferente porque a batalha espiritual é diferente porque os principados e potestades das regiões celestiais são diferentes então é muito diferente no nosso caso por exemplo em Buenos Aires 2003, 2004 foi entre aspas mais fácil porque você sabia onde você estava no contexto falando no contexto material mesmo na vizinhança então você já sabia que você estava num campo de batalha tremendo quando nós fomos para o interior da Argentina nós percebemos também que era a igreja que tinha muita dificuldade de avançar muito, muito, muito muito e nós começamos então um projeto de oração e tudo tem que começar e terminar na oração na batalha espiritual nós começamos um projeto de oração de sete anos nós fizemos uma campanha de oração de sete anos ininterruptos de oito às nove da manhã numa dessas desses dias Deus nos deu uma visão de que parece como que o céu estivesse de bronze estivesse fechado eu lembro que eu olhei para o céu assim e eu via como estivesse fechado esses esses tachos que era tão comum em Minas no interior de Minas de bronze para fazer doce antigamente fazia doce eu vi como que fosse aquilo como que fosse cobre um céu de cobre mas de aço fechado e aí nós começamos continuamos orando 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 e o tempo passou e uns três anos depois Deus me deu uma visão a gente não conseguia avançar ainda avançou alguma coisa mas uma luta ainda Deus me deu uma visão de que o céu se abria foi tremendo foi fantástico nós estávamos a oração sempre de oito às nove da manhã e naquela visão Deus me deu a visão em que o céu se abria parece que virou dia é como a gente estava na igreja de manhã oito às nove da manhã estava durante o dia com o sol e a sensação que eu tive na visão é que a gente estava à noite nas trevas de repente o céu se abre e a gente vê a luz do sol então foi tremendo agora dentro dessa ainda dessa campanha de oração e nessa batalha espiritual Deus nos deu uma visão um dia de que a Bíblia fala sobre o homem forte quando você chega em algum lugar tem que atar o homem forte e foi muito impactante porque nessa visão Deus mostrava como que um homem mesmo um guerreiro não sei dez metros de altura talvez em que ele andava na cidade de Formosa interior da Argentina e ele vinha caminhando nós estávamos bem próximo ao centro ele vinha caminhando ele entrava na rua da nossa igreja parava em frente da igreja com as duas mãos ele começava a socar em cima da igreja para destruir a igreja até hoje eu fui impactado quando me lembro porque algo foi muito forte foi muito forte então para você identificar uma batalha espiritual conhecer o território que você está falando território físico saber quem está do seu lado onde você está inserido muitas vezes nós não pensamos isso no Brasil e na maioria dos lugares a plantação da igreja muitas vezes é meio que onde der não é um costume brasileiro diferente do americano do europeu por exemplo planejar eu quero plantar igreja aqui até para não acontecer eu plantar igreja lá do lado de vocês às vezes tem um bairro aqui ao lado que não tem igreja ou que tem uma, duas igrejas precisando de uma igreja e a gente está aqui nos matando entre nós com cinco, dez na mesma rua então primeiro isso qual é o contexto que você está inserido na comunidade que você está inserido segundo conhecimento da palavra por quê? porque a palavra é que vai te mostrar a realidade de todas as coisas terceiro oração e jejum Jesus disse que tem espírito que é oração e jejum então tem que orar e jejuar e muito infelizmente se toma isso muito que eu vou dizer para o lado do materialismo mas o que se diz muito hoje é se você quer uma colheita extraordinária você precisa fazer uma semeadura extraordinária não sei quem foi o primeiro a falar isso se não me engano foi Mike Murdoch em 2005 em São Paulo falando sobre prosperidade mas quando a gente leva para o mundo espiritual é a mesma coisa você não pode esperar ler Bíblia uma vez na vida ou até na morte e ser teólogo você não pode esperar vencer batalhas espirituais e ser usado por Deus em curas milagres em transformação de bairros de cidades orando uma vez na vida ou até na morte não dá para você evangelizar uma vez na vida ou até na morte e querer ganhar o Brasil para Jesus então muitas vezes nós somos místicos a gente quer colocar uma plaquinha esse bairro essa cidade esse país é do Senhor Jesus é nada a Bíblia diz o que? que o Deus deste século não é o Senhor Jesus não Deus deste mundo é outro agora nós que trabalhamos para o reino temos que trabalhar para que se torne mas se vai só se tornará do Senhor Jesus a rua o bairro a cidade o país quando ele se render a autoridade de Cristo Jesus então nós precisamos entender isso e viver dessa forma e não negligenciar a guerra espiritual porque isso é outra coisa que acontece tem dois extremos na igreja a gente percebe tem um extremo daqueles que parece que o diabo não existe eles vivem no limbo alguns dizem no mundo de Bob ninguém sabe onde esse povo está tudo é prosperidade tudo é lindo tudo é maravilhoso tudo é espetacular enquanto vidas e famílias às vezes até mesmo dentro das igrejas estão sendo destruídas e eles estão ignorando o mundo espiritual como se não fosse real isso é um erro grotesco se a própria Bíblia fala se o próprio Jesus falou das batalhas espirituais eu vi o diabo ser lançado do céu não é o que Jesus disse eu vi quando ele caiu eu vi o desastre que ele fez eu vi Jesus disse eu vi e o outro lado é o misticismo uma vez me deram um livro sobre batalha espiritual e no livro está escrito assim ah que você tem que entender que Deus tem que te revelar que a batalha espiritual é ganha na oração eu falei bacana isso é de Deus mas não sei se Deus precisa revelar que você precisa orar mas está bom mas está bom aí no livro a pessoa fala assim porque cada batalha espiritual é vencida numa posição de oração você já pensava nisso? aí você está orando de joelho mas não é a posição correta você vai perder aí você está orando sentado não mano não é a posição correta você vai perder a batalha espiritual o que está sendo o mais misticismo não é o mais importante não é a oração e sim a posição então estão dois extremos e o que vai equilibrar isso é a palavra o que vai equilibrar isso é a palavra porque gente o mundo espiritual acontece sim em coisas extraordinárias mas vamos ser sinceros tem muita coisa que é fantasiosa dentro da igreja no que tange a batalha espiritual outro grande problema dos extremadamente místicos na batalha espiritual é a criação de doutrina com experiência pessoal experiência pessoal não é doutrina experiência pessoal não é doutrina então eu tive experiência espiritual e tive várias outras e à medida que for passando a gente vai comentando experiências espirituais agora não pode dizer que vai ser assim em todo lugar e que você tem que fazer o mesmo que eu fiz que é o método justamente o que vai equilibrar tudo isso é a palavra de Deus a palavra de Deus vai fazer você entender que o inimigo das nossas almas estão aí e ele está trabalhando feroz para acabar e destruir o povo de Deus mas também nós não podemos esquecer que a autoridade do nome de Jesus é pensando nessa autoridade foi uma experiência tremenda quando a gente volta da Argentina de férias aí eu fui pregar na igreja em Uberlândia em Minas Gerais e eu cheguei naquele lugar Deus falou comigo pregue sob a autoridade do nome de Jesus eu nunca tinha pregado aquela mensagem de lugar nenhum por quê? porque a mensagem que eu recebi de Deus para a minha igreja ou para a nossa igreja e eu já estou falando de 2009 essa pregação foi 2003 nunca preguei em lugar nenhum eu tenho o costume de escrever as mensagens aquilo que Deus fala comigo eu tinha ela mas nunca senti no meu coração e ao chegar naquele lugar quando eu fui convidado eu sou comigo prega essa igreja perdeu a autoridade do nome de Jesus meu Deus pesado é forte quando eu comecei a pregar uma pessoa fica endemoniada se levanta até um jovem mais forte que eu não é mentira não é assim não não acredita nele não isso é mentira o que ele está falando é mentira meu Deus isso aqui no Brasil aqui no Brasil Uberlândia Minas Gerais Tiago Mineiro autoridade no nome de Jesus então que nós busquemos o equilíbrio das experiências pessoais e elas são pessoais e eu creio que muita coisa acontece no mundo espiritual que as vezes a igreja do dia a dia nem se dá conta mas também cuidar de que a palavra seja a nossa nosso caminho nosso direcionamento não sair para nem para não existe mas também não sair para o mistério para eu indicar a palavra nos conduz pastor quais as estratégias espirituais que vocês usaram para combater esses ataques espirituais então aí parece até meio meio clichê talvez você que está nos ouvidos vai pensar ah pastor mas todo mundo sabe disso todo mundo sabe mas parece que a gente não engligencia é todos os lugares que nós somos oração jejum e palavra oração jejum e palavra a palavra vai equilibrar o jejum e a oração porque se você fica só na oração e no jejum você corre o risco de se tornar muito místico e começar a validar experiências que são antibíblicas que são heréticas e começar a pregar como se fosse verdadeiro e fazer das suas experiências espirituais pessoais doutrina e desconhecendo o poder de Cristo Jesus em autoridade do nome de Cristo Jesus e isso você vai entender através da palavra você corre o risco de minguar porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja não sei se vocês tiveram em algum momento a mesma sensação mas quando eu chego no evangelho a sensação que eu tinha era de medo quando citava esse texto a sensação que eu tinha é que a igreja estava aqui e que as portas do inferno nos iam atacar e nos iam destruir mas espera aí a porta é porta a porta está ali ela não vai sair dali quem invade quem ataca as portas do inferno é a igreja não é o inferno que ataca a igreja é a igreja que ataca o inferno a porta ela nunca vai sair do lugar quando o texto diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja é porque a igreja vai atacar as portas do inferno agora para atacar as portas do inferno você tem que conhecer a palavra você tem que estar em vida de santidade de oração e você tem que entender sobre todas as coisas isso foi muito marcante na minha vida autoridade no nome de Jesus e às vezes a gente não sabe entender isso vamos lembrar do centurião centurião vai a Jesus e fala meu servo está terrivelmente demoniado e eu levei ele aos seus discípulos e eles não puderam fazer nada meu Deus o que Jesus fala para ele eu vou lá vou lá na sua casa não se preocupe vou na sua casa o centurião para ele não Jesus para que você vai na minha casa já pensaram nisso que impactante isso para mim é muito impactante tinha gente que queria arrastar Jesus até a força para a sua casa quem não queria receber Jesus em casa o centurião dispensa dispensa a presença de Jesus nessa casa visita de Jesus na sua casa o que ele diz Senhor não precisa por que porque eu sou homem de autoridade isso nós temos que entender ele fala porque eu sou homem de autoridade eu digo ao meu servo vai ele vai eu digo ao meu servo vem ele vem dá a sua palavra e sob a sua palavra isso é entendimento da autoridade do nome Jesus eu sempre digo nas minhas pregações quando tem que ver com o tema eu falo isso irmãos não existe uma batalha de dois deuses não existe um duelo de titãs isso não é um filme de Hollywood eu gosto muito do rock assistir toda a série também já tem 53 são antigos e na série o que acontece com o mocinho de Hollywood ele apanha uma hora e 59 e 59 minutos do filme e de repente sem saber como pensando no rock todo machucado todo arrebentado todo destruído derrotado cai no chão cai no chão as 50 vezes ele levanta do nada e dá um soquinho e o outro monstro lá pensando no russo né ele cai e ele vence e aí ele com a cara toda destruída todo machucado todo arrebentado ai ele fala da esposa né a Adrien Adrien eu te amo Adrien e eu vejo que na batalha espiritual tem muito crente que age dessa forma e que é isso gente isso é filme de Hollywood todo poder me foi dado no céu e na terra todo joelho se dobrará diante da autoridade do nome de Jesus é claro aí nós temos que lembrar daquele cidadão ah eu te expulso no nome de Jesus que Paulo prega aí ele levou um estapa bem dado pra aprender que não é brincadeira a batalha espiritual não é brincadeira então nós temos que entender isso vida com Deus vida no altar entender a autoridade do nome de Cristo Jesus e crer nessa autoridade tomar posse dessa autoridade entender também né pastor da nossa posição no mundo espiritual né porque tem uma frase do mártir do terquinho que eu gosto muito ele diz assim eu não tenho medo né dos gritos dos maus mas eu tenho medo é do silêncio dos bons então quando a igreja decide ocupar os lugares que ela deve ocupar né as trevas avançam então as trevas ela só vai avançar quando a luz retroceder igual você disse não existe uma briga né da luz e as trevas você chega num quarto né você acende o interruptor e não vai ter uma briga assim a dar as trevas assim ah hoje eu não quero ceder pra luz não né tem que acontecer não tem uma opção então aí quando a igreja entender esse modo né essa posição né ela vai entender que as portas do inferno não prevaleceram João 1 e as trevas não prevaleceram contra a luz João falando de Jesus Jesus quando chega na terra quando nasce João diz o que e as trevas não prevaleceram acabou a treva teve que se retirar porque Jesus pisou na terra e aí nós temos que entender isso aí Efésios né Efésios 1 tremendo Efésios 1 não dá tempo da gente falar de todo Efésios mas aqui é uma oração de Paulo Efésios 1 é uma oração de Paulo a partir do versículo 2 Paulo começa a orar para a igreja de Éfeso para que Éfeso entendesse algumas coisas olha o que que Paulo está querendo falar para a igreja de Éfeso deixa eu achar o texto aqui onde Paulo começa a orar pela igreja de Éfeso ah desde o versículo 15 vamos começar aí para não demorar tanto senão e é todo o texto não vai dar tempo mas aqui versículo 15 desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor pelo povo santo em toda parte não deixe agradecer a Deus por vocês em minhas orações peço que Deus o Pai Glorioso nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele Paulo está orando para Éfeso Paulo está dizendo eu oro para que vocês vocês já chegaram na fé vocês já aceitaram Jesus vocês já são uma igreja Éfeso agora nas minhas orações eu oro para que o Pai Glorioso nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê sabedoria espiritual espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento de Deus sabedoria espiritual e conhecimento de Deus crescendo a graça no conhecimento é Bíblia e oração e o texto segue dizendo versículo 16 e o texto segue dizendo não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações peço que Deus perdão versículo 17 versículo 18 oro para que o seu coração seja iluminado a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo Paulo está orando para eles entenderem qual é a nossa herança em Cristo Jesus a nossa posição o nosso lugar a nossa identidade quem nós somos em Cristo a igreja de Éfeso vocês já são igreja mas a minha oração agora é para que vocês entendam a sua posição isso é tremendo também oro versículo 19 também oro para que entenda a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que cremos eu oro para que vocês entendam o poder de Deus mas você não está falando da igreja a igreja ainda não entende o poder de Deus isso é batalha espiritual eu oro para que vocês entendam e aí o texto segue dizendo que ressuscitou a Jesus dos mortos o poder que ressuscitou a Jesus dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra a direita de Deus nos domínios celestiais Paulo está dizendo eu oro para que vocês entendam o poder que levantou Jesus da tumba e que o sentou no trono sobre todos os principados e potestades nas regiões celestiais autoridade agora ele está muito acima de qualquer governante autoridade poder líder e qualquer outro nome não apenas neste mundo mas também no futuro então Paulo não está falando do dia dos apóstolos Paulo não está falando de Jesus na terra Paulo está falando hoje e no futuro então é para o nosso tempo é para o nosso tempo aí o texto continua dizendo Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo o que está submetido à autoridade de Cristo todas as coisas não há nada que não tem então esse duelo de dois deuses na batalha espiritual onde qualquer um pode ganhar e qualquer um pode perder e aí a gente leva para um filme de Hollywood que no finalzinho a gente vai ganhar não sabe como mas vai ganhar bem sempre vence bem místico bem e diz assim Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo toda a autoridade e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja versículo 22 para o bem da igreja e a igreja é seu corpo ela é preenchida e completada por Cristo que enche consigo mesmo todas as coisas em toda a parte ele constitui o Cristo levanta ressuscita Cristo coloca no trono lá do pai o faz cabeça sobre todas as coisas o faz cabeça sobre a igreja e todas as coisas estão sujeitas a Cristo é o que o texto está dizendo isso é a autoridade do nome de Jesus claro que com isso eu não estou dizendo que a gente vai brincar de caçar diabo por aí caçar as bruxas caçar os vampiros não é isso mas esse 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 negócio também da igreja parece que ter medo da batalha espiritual ou ter medo do que o diabo pode fazer na nossa vida na nossa família na nossa igreja isso pode ser considerado quase que uma blasfêmia isso é o que o diabo quer que acredite é a fé ao contrário em vez de eu ter fé na autoridade do nome de Jesus que é o cabeça de todas as coisas e que todas as coisas forem sujeitas aos seus pés eu creio que o diabo pode fazer o que ele quiser essa fé eu acho também errada de acordo com a palavra e na sua passada pela Bolívia a gente sabe que a Bolívia ela é uma é um país muito religioso e que envolve também elementos espirituais e eu gostaria de saber como você lidou com isso porque uma coisa se entrar numa numa cidade onde o mal estabelecer de forma bem clara e explícito outra coisa é quando ele está mascarado dentro de uma religião pagã é porque ele está mascarado na cultura né infelizmente às vezes por falta de conhecimento missiológico porque não houve capacitação se difundiu e se difunde nos meios sociais na internet de que não que é cultura você não pode tocar você não pode falar como assim como assim criação queda e redenção o homem foi criado perfeito o pecado ele contaminou todas as coisas e todas as pessoas tudo no planeta até foi contaminado pelo pecado a cultura foi contaminada pelo pecado a música foi contaminada pelo pecado já vi essas músicas brasileiras aí né meu Deus do céu tudo no mundo foi contaminado pelo pecado não existe nada que não tenha sido tocado pelo pecado então na realidade a grande dificuldade da Bolívia é porque muito do misticismo e às vezes até o satanismo dentro da cultura boliviana é mascarado pela cultura por exemplo a Diablada Diablada é a festa do diabo em Potosí é tido como altamente cultural difundido no mundo como cultural mas quando você vai entender o contexto aquilo ali é totalmente satânico mas entre aspas é cultural e aí vem o discernimento conhecimento da palavra conhecimento teológico missiológico pra você entender que o seguinte toda cultura foi contaminada pelo pecado é claro que nem tudo na cultura ofende a Deus nem tudo na cultura ofende a Deus e nessas questões você não tem que mexer mas quando justamente agora quando você chega por exemplo na Argentina você tem o costume de tomar o mate até mesmo dentro do culto eles vão estar ouvindo a pregação glória a Deus aleluia e eu vou falar que é pecado claro que trabalhamos com os irmãos vamos fazer isso antes do culto vamos fazer depois do culto vamos ver se no culto a gente fica coisa tivemos muita resistência alguns problemas com isso mas eu deixei claro não tem nada a ver com a questão cultural de vocês é questão só de a gente dedicar mais tempo a Deus porque querendo ou não você desconcentra nós somos em três aqui se nós estamos tomando café e eu estou passando a xícara para vocês automaticamente você desconcentra de quem está falando então isso é uma coisa agora quando você tem na cultura o carnaval brasileiro se a cultura não pode mexer então nós não podemos mexer no carnaval e aí abrir um parênteses aqui talvez vai gerar algum alguma polêmica é igual a questão da bebida não mas é cultura bebe porque é cultura é se a gente for pensar em bebida na cultura brasileira tem que tomar caipirinha é cachaça ouvir né cultura brasileira também não o que foi criado no Brasil e que foi levado para o mundo inteiro como cultura brasileira é caipirinha então se quer tomar é cachaça se nós vamos falar de cultura mas podemos aí que está peraí e essa cultura vem de onde nós temos que entender que a cultura ela foi contaminada pelo pecado e há muitas questões culturais no mundo que foram impostas pelo diabo para escravizar essa cultura quantas coisas vamos falar um dos lugares talvez mais místicos do Brasil seja o nordeste ainda que não voltado para o satanismo necessariamente mas é uma cultura a idolatria é uma cultura de escravização você chega na Bahia é a mesma coisa então como assim aí é discernir isso que o que é na cultura que foi posta pelo diabo que vai contra os princípios divinos e que devem ser mudados e aí você vai pagar um preço porque mudar a cultura primeiro leva tempo e segundo você vai ter muita resistência daí vem Mateus 16-24 renunciar a si mesmo tomar a sua cruz e só depois seguir porque não tem como você carregar a sua cruz se você está carregando a sua cultura que fere a cruz de Cristo que fere a palavra de Cristo a primeira coisa que o missionário tem que fazer é esquecer da cultura dele entre aspas é impossível né a cultura está dentro de você é impossível você tem que esquecer da sua cultura e não tentar plantar a sua cultura em outro povo em outra cultura porque esse é um erro que muitos missionários cometem eles chegam lá e querem plantar a cultura brasileira então está errado essa é uma outra coisa que nós temos que entender é que essa essa cultura para ser mudada tem que ser mudada de acordo com a palavra de Deus como base palavra de Deus entender o que realmente ofende a Deus entender o que não ofende a Deus e fazer as mudanças agora isso vai levar muito tempo e vai levar muita capacitação e aí é onde oração jejum conhecimento da palavra e trabalho árduo para você entre aspas curar essa cultura e trazer uma cultura mais voltada para o reino de Deus e passou existe intensidade em alguns lugares que você passou uma intensidade espiritual mais relevante do que em outros então eu sei que tem muita gente que não gosta que fala disso e fala que isso é bobagem mas nas minhas experiências nós tivemos em quatro países Uruguai, Paraguai, Bolívia e Argentina e atravessar a fronteira você sente a diferença a gente passava pelo Paraguai e a gente sentia a diferença do ambiente espiritual saia do Brasil e entrava no Paraguai e você sentia a diferença era quase palpável era quase palpável e você falou isso sobre algumas estratégias a respeito de como forjar a sua vida preparar a sua vida para até mesmo conseguir suportar esse ambiente a diferença de ambiente e eu quero entrar mais na parte do jejum a gente sabe que as pessoas criaram um tabu que não pode falar sobre o jejum que não pode isso aí a gente sabe que é completamente distorcido da palavra o jejum ele deve ser ensinado o que a palavra diz é que não pode ser na verdade sem vaidade é, vaidade você mostrar que você está jejuando mas você pode ensinar sobre e essa eu acho que é uma dificuldade de grande parte das pessoas que estão nos ouvindo porque a gente sempre recebe perguntas lá, pastor qual é a forma certa de jejuar? como devo jejuar? em que momento? o que implica na minha vida espiritual? e eu quero repassar essa pergunta para você para você se a gente for pensar no texto que você acertou de Mateus e for pensar no jejum hoje nós temos jejuns específicos, né? jejum de chocolate jejum de pão jejum de refrigerante não estou falando nada contra mas pensando em renunciar e pensar numa batalha espiritual se você quer uma grande colheita você tem que ter uma semeadura extraordinária uma colheita extraordinária demanda uma semeadura extraordinária primeiro é ter sabedoria de que já vi casos de pessoas que tomam remédio de controlar deixaram de tomar por causa do jejum e quase morreram isso é falta de sabedoria seu remédio não quebra o seu jejum porque jejum não é deixar de comer você deixa de comer mas jejum não é deixar de comer jejum é o momento de consagração a Deus tanto que o jejum deveria ser feito no secreto a melhor forma é no secreto por quê? porque é o momento que você se separa de tudo e você dá atenção exclusiva para Deus onde você vai buscar a Deus você vai ouvir Deus falar como sim então o ideal é sendo possível você fazer o seu jejum no secreto você vai tirar esse tempo então você está de férias você está de de estar de folga tira esse tempo de jejum de consagração e não só deixar de comer de consagração ao Senhor oração palavra e o jejum outra vários tipos de jejum são falados nos dias de hoje jejum integral jejum só com água jejum só com líquido jejum de coisas específicas de chocolate de carne disso daquilo daquilo outro é um muito difundido é o jejum de Daniel mas a Bíblia não diz que Daniel estava jejuando isso é outro mito sobre o jejum Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei porque aquelas comidas eram consagradas aos ídolos ele não estava jejuando isso é claro ele não estava jejuando tudo bem nós fazemos um jejum de Daniel onde a gente vai comer só verdura não vai comer carne tudo bem eu não estou falando contra isso só que se nós quisermos realmente ter um jejum que vai fazer uma vida diferente na nossa vida espiritual especialmente na batalha espiritual nós temos que fazer do jejum um momento de consagração e não um momento de deixar de comer é porque o mais importante não é deixar de comer e sim estar conectado com o pai porque muitas das vezes a gente comendo ele e tal acaba esquecendo de ter uma com um tempo de qualidade o conceito então é uma preparação também é porque uma dificuldade por exemplo todos trabalham aí você está fazendo jejum no seu trabalho em alguns casos você só deixou de comer não em todos em alguns por quê? porque as vezes você não tem nem tempo de lembrar de Deus você não lembra nem que é crente porque tem crente nem lembra que é crente no trabalho pinta e borda no trabalho e em jejum então assim sendo possível o ideal seria dedicar o tempo então por exemplo na Argentina teve uma experiência extraordinária uma experiência espiritual extraordinária sobre jejum em relação que com alguns pastores nós pegávamos uma chácara emprestada e nós nos retirávamos de segunda a quarta então nós começávamos o nosso jejum de segunda seis da manhã até quarta seis da tarde seis da noite nós fazíamos doze horas de jejum seis da manhã seis da noite seis da noite a gente quebrava com alguma fruta sucos naturais uma sopinha nada pesado até para não fazer mal né e a gente então ia e aí a gente quebrava no outro dia seis da manhã a gente voltava no primeiro que nós fez quando nós propusemos isso Deus deu uma palavra através da esposa de um pastor e Deus disse para cada dia que vocês estiverem lá eu vou fazer um milagre criativo eu vou fazer um milagre extraordinário e aí nós vimos milagres extraordinários o pastor amigo nosso ele é do Paraguai mas estava na Argentina tinha um senhor na igreja dele que era andava em cadeira de rodas ele orava para Deus curar porque ele não era assim ele foi ficando assim por causa da doença e já há muitos anos ele estava em cadeira de rodas e não andava ele falou que depois desses dias de oração de jejum o irmão não chega ele era um dos primeiros a chegar sempre chegava com a sua cadeirinha de rodas entrava e colocava ele lá na frente o irmão não chega não chega não chega louvor não chega aí ele vai pega a palavra e de repente ele olha e vê o irmão entrando caminhando empurrando a sua carreira de rodas eita glória a Deus por isso passou passou lá hoje está em Lima no Peru estava na Argentina conosco na Assembleia de Deus de Santos hoje está em Lima no Peru e o missionário Leuci a esposa dele grande amigo nosso ele foi convidado para dar uma palavra na escola ele começou a orar os 32 alunos 28 caíram demoniados vão escando na cidade na escola tem que parar a escola parar a aula para tudo e aí depois eles foram descobrir os alunos foram falar que eles tinham feito um pacto esses alunos tinham feito um pacto para dominar a escola escola de periferia escola de comunidade muito complicado para dominar a escola e para dominar a comunidade dominar a comunidade onde? na tábua de orixa que hoje virou brinquedo hoje é vendido nas lojas como brinquedo mas isso é um isso é satânico é satânico e eles fizeram aí isso depois desse momento de consagração fomos visitar uma família e a adolescente estava com um tumor na cabeça já tinha ido em três especialistas e o tumor já vazava assim e ela ia ter que fazer uma uma ia ter que fazer uma cirurgia para a questão desse tumor na cabeça e aí conversando ali orando Deus me deu uma revelação uma visão de que aquilo era espiritual aquela doença era espiritual e aí eu conversando com a família eu falei vem cá vocês já estiveram envolvidos com satanismo macumba bombando equimbando a família de vocês não não ninguém nunca jamais eu falei não e Deus me deu me falou claramente que era espiritual então não estou entendendo aí a irmã dela eram gêmeas fala assim não pessoal aqui do lado tem uma mulher aqui que mexe com essas coisas eu falei é e a minha irmã um dia bateu na filha dela e toda vez que a gente chega aqui a gente vê tem trabalho aqui um dia nós chegamos tinha um sapo aqui com o nome com o nome da minha irmã dentro da boca dele a boca dele costurada dentro da boca dele meu Deus aí eu entendi aí eu falei nós vamos fazer uma campanha em três dias já são engenho terceiro dia estava curado não ficou nem a cicatriz agora Deus não ficou nem a cicatriz Deus ele é tremendo e passou você já passou por alguma situação em que você experimentou assim a opressão né pessoal assim dos ataques espirituais nessa batalha foi interessante essa pergunta porque eu tinha até esquecido falei que ia falar e esqueci em Buenos Aires quando da autoridade do nome de Jesus minha esposa internada eu estava dormia é como se fosse um escritório mas só meia parede né então tinha um salão embaixo os escritórios eram em cima e os escritórios a gente usava pra morar porque não tinha dinheiro pra alugar a casa não tinha dinheiro pra nada e aí dormindo aí aí um domingo à noite tinha os escritórios de um lado os escritórios de outro e dormindo eu lembro até hoje num domingo à noite dormindo eu comecei a ouvir como que uma língua estranha eu pensei ah, os missionários devem estar orando aí eu levantei a cabeça assim porque era meia parede eu olhei pro templo não tinha ninguém lá ia ouvindo a língua estranha falei ah, tá bom deitei de novo deitei e aquela língua estranha começou a me incomodar começou a me fazer mal aí eu me preocupei comigo eu falei língua estranha eu tô sentindo mal o senhor tem misericórdia e aquilo começou a me incomodar me incomodar me incomodar e eu comecei a orar e falei o senhor me revela o que tá acontecendo aqui aí de repente é como se fosse palpável as trevas a a parede da igreja era totalmente de vidro e tinha um poste na frente e a luz não entrava dentro da igreja dentro do salão né a igreja quando nós estamos reunidos dentro do salão não entrava e aí eu desci do salão e desci desci do escritório e desci e fui pra lá isso era as três da manhã e cheguei e abri a cortina assim tinha uma cortininha abri a cortina e pus o rosto no vidro olhar pra um lado nada e ouvindo aquela língua estranha me incomodando falei isso não é de Deus aí eu orei falei assim se alguém estiver trabalhando contra a sua igreja eu quero que o senhor me revele agora de repente aquela voz de língua estranha veio, veio, veio chegou na minha frente e não tinha uma pessoa não tinha uma rua não tinha nada meu Deus e quando chegou diante de mim eu orei repreendendo os vidros da igreja como parecia que tremiam tinham trevas que parecia que você podia tocar de repente desapareceu desapareceu a luz voltou aí começa uma batalha espiritual tremenda e aí toda noite essa batalha e eu não dormia minha esposa ficou 20 dias internado e eu não dormia aí eu orando orando quando Deus nos dá a revelação da autoridade no nome de Jesus eu falei está errado está errado e nós tínhamos assim só uma caminha no quarto e tinha uma cadeira dessas escritórias essa mais simplesinha quebrada porque são cinco pés só tinha quatro quebrada então você não podia sentar bem sentar você tinha que equilibrar perto da cama e já ia para uma semana que toda noite eu acordava e não dormia por causa dessa batalha espiritual aí naquele momento eu lembrei eu falei não, peraí está errado e autoridade no nome de Jesus eu lembro que eu levantei peguei a cadeira e coloquei bem no pé da minha cama assim de frente para mim e eu falei Satanás eu sei que você está aqui me perturbando você vai sentar aqui agora uma forma de dizer né irmãos claro você vai sentar aqui agora e sabe o que eu vou fazer eu vou deitar e dormir porque toda autoridade pertence a Cristo Jesus nunca mais você vai tirar meu sono e nunca mais deixei de dormir por causa de batalha espiritual claro às vezes deixava voluntariamente para consagração para orar para busca mas que o diabo perturbou para não dormir graças a Deus até o dia de hoje pastor a gente recebe muitos relatos tanto nos comentários quanto também até mesmo pelo por outros canais de pessoas que estão sofrendo ataques e a gente sempre percebe que essas pessoas são pessoas imaturas novas convertidas neófita na fé pessoas que conheceram o evangelho não tem uma noção sobre autoridade no nome de Jesus como você explicou muito bem aqui o que você tem a dizer para essas pessoas que talvez está assistindo aqui a gente grava né mas talvez essa pessoa está assistindo aqui de madrugada procurando uma ajuda procurando um escape e o que você tem para falar para ela que está sofrendo esse tipo de ataque primeiro busque conhecer a autoridade do nome de Cristo Jesus procure na bíblia todos os textos que falam sobre a autoridade do nome de Cristo Jesus e tome posse deles uma vez que você crê na autoridade do nome de Jesus o que essa pessoa vai fazer você que não está assistindo o que você vai fazer entenda algumas verdades bíblicas a bíblia diz que o diabo está como o leão rugindo ao redor buscando quem possa tragar como o leão não como ele não é o leão é como o leão a estratégia do diabo é justamente amedrontar é justamente fazer medo eu tive a experiência na Bolívia nós fomos para o interior aí a gente foi fazer uma visita e nessa visita era uma fazenda a gente foi pescar e armamos a barraca na beira do rio erro por não conhecer não conhecer todas as coisas você nunca vai fazer num lugar que tem onça que tem bicho de tudo quanto é jeito você não vai fazer na beira do rio porque todo mundo vai vir beber água nós saímos na beira do rio e veio uma onça beber água da madrugada e eu acordei com rugido nós todos éramos quatro dois em cada barraca o ruído daquela bicha o ronco dela até hoje eu arrepio era a zona que ele tinha celular o irmão mandou a mensagem e falou Matheus ele falou passou cuidado fica quieto nem respira foi tudo bem meus irmãos até hoje eu tremia de medo por causa do ronco dela na hora Deus falou comigo o ronco do leão é mais forte aí na hora eu lembrei disso o diabo está como o leão rugindo buscando quem possa tragar eu falei meu Deus se o ronco dessa bicha já coloca tanto medo na gente imagina se fosse um leão aqui e nesse momento eu entendi mais um ponto da batalha espiritual eu falei a estratégia do diabo é te colocar medo ao você ter medo o medo anula a fé o medo anula a fé ao você ter medo do rugido por assim dizer do leão você perde a fé na autoridade do nome de Jesus e o diabo entra e faz o que quer conheça a autoridade do nome de Jesus creia na autoridade do nome de Jesus e entenda que o diabo ele é um imitador ele é um farsante ele vai rugir como leão para te amedrontar e te impedir de crer na autoridade do nome de Cristo Jesus e aí as coisas começam a mudar porque nós estamos falando de conhecimento bíblico nós estamos falando de experiência espiritual mas nós estamos falando também de entre aspas bom senso porque se eu creio na palavra que tudo está sujeito à autoridade no nome de Jesus se eu entendo pela palavra que o diabo é um imitador é um farsante mas ele não tem autoridade para me tocar porque o diabo não tem autoridade para tocar no crente como assim ele não pode fazer de mim o que quer não teria nem crente mais se pudesse não, não tinha aí a gente fala de Jó ah, mas Jó mas são 66 livros na bíblia quantos outros Jós nós conhecemos de Jó foi um caso particular é um caso na bíblia em que o senhor estava lhe controlando também e outra Deus foi muito específico você não vai tocar na vida dele primeiro não tocava nele depois tocou na saúde debaixo da autorização tocou na saúde mas não tocou na vida dele de matá-lo e se nós vamos pensar em Pedro Pedro o diabo me pediu para te serandar mas eu intercedi por você e ele não autorizou então era para ter um segundo caso de Pedro mas não teve porque Jesus não autorizou então é palavra é por isso conhecimento da palavra é a base é a base porque o conhecimento da palavra vai alicerçar sua fé vai cimentar sua fé é porque outro mito também infelizmente muito divulgado hoje já bem menos é de que a letra mata e o espírito vivifica infelizmente esse texto usado fora de contexto dá a sensação de que está falando do conhecimento por isso e baseado nesse texto muitas igrejas antigamente no Brasil e uma grande nação brasileira proibia os seus pastores de fazer teologia meu Deus por que proibia fazer teologia porque a lei da mata só que quando você vai ler o contexto ali não está falando da letra conhecimento está falando da lei da lei a letra fíria da lei mata mas o espírito de Deus está em Cristo Jesus e que viria sobre a igreja o espírito santo ainda seria derramado vivifica não está falando que o conhecimento mata está falando é a lei que mata e aí muitas vezes nós queremos anular o conhecimento em prol da em prol do espiritual e isso é outra coisa outro mito que tem que ser quebrado e outro erro que tem que ser quebrado na igreja por que? porque parece que é um confronto quem lê bíblia não acredita no mundo espiritual quem acredita no mundo espiritual não lê bíblia gente isso é heresia uma heresia para confrontar a outra aí eu para confrontar a heresia e existe algumas na batalha espiritual eu leio bíblia e não acredito na batalha espiritual e eu para combater a heresia de que a lei a letra mata eu não leio bíblia aí eu só oro e jejum os dois são heresia uma heresia para combater a outra e a própria palavra diz né crescei-vos na graça e no conhecimento Senhor Paulo diz que nós devemos estar preparados a quem nos perguntar para dar a razão da nossa fé Paulo está falando de conhecimento Paulo vai estar falando que eles vão te questionar por que que você crê ah é porque um dia eu orei e alguém endemoniado foi liberta não é porque a palavra diz isso é um fundamentando o outro então nós precisamos quebrar esse misticismo se a gente for para a bíblia atos capítulo 2 versículo 2 versículo 42 a 47 e perseveravam na doutrina dos apóstolos na oração na oração no partir do pão e na comunhão estavam todos os dias nas casas e todos os dias no templo bíblicamente e a igreja primitiva é a igreja de referência para nós a igreja bíblicamente não existe é um duelo uma divisão ou uma um embate essa palavra um embate entre conhecimento e batalha espiritual isso não existe é um completo o outro batalha espiritual sem conhecimento bíblico vai gerar um montão de heresias e a gente já viu muitas pelo Brasil a foda e o conhecimento frio da lei vai levar a sermos fariseus sem vida não foi o que falaram de Jesus ele fala como que quem tem autoridade ele falava a mesma coisa que os fariseus só que ele falava como quem tem autoridade mas quando Jesus foi ser batizado o que aconteceu o Espírito Santo desceu sobre ele e tem uma uma parte que quando Jesus vai se referir a eles ele fala eles me louvam com seus lados mas o coração está distante de mim então ele quer que a sua boca realmente fale as maravilhas as grandes obras que ele faz mas ele quer que o coração esteja alinhado com essas palavras porque eu não posso ter um coração que está alinhado com Deus e uma boca que está desalinhada e eu não posso ter uma boca que está alinhada e um coração desalinhado então os dois tem que estar alinhado e consequentemente alinhado com o que Deus realmente quer porque se a gente fala de Deus mas não fala com Deus nada produz então eu acho que eu acho não tenho certeza que todo esse assunto que a gente trouxe tanto de experiências espirituais batalhas espirituais conhecimento da palavra que é a nossa base de fé e prática tem que andar em um equilíbrio mútuo em que a nossa vida esteja baseada tanto em na palavra de Deus quanto também em experiências que ele pode fazer porque na própria palavra a própria palavra fala sobre experiências espirituais então não é uma guerra é porque nós temos que entender que se priorizamos um em detrimento do outro nosso crescimento vai ser deformado vai ser limitado vai ser sempre deformado ah eu sou hiper espiritual mas não conheço nada da palavra é questão de tempo que você vai cair por que é questão de tempo que vai cair porque na hora que vier os embates violentos do diabo e vem a sua fé está cimentada em que quando alguém pedir a razão da sua fé você vai falar o que aí se você está só na letra fria mas não crê na ação do Espírito Santo é até uma heresia porque o Espírito Santo foi derramado e Paulo na sua primeira pregação ele falou isso é para vós para os vossos filhos para os que estão perto para os que estão longe para todos quanto o Senhor ainda chamar então nós estamos aqui Paulo está dizendo é a pregação a primeira pregação Pedro né perdão é a primeira pregação depois do Pentecoste acontece o Pentecoste acontece aquele reboliço santo Pedro aproveita e vai pregar o Evangelho e ele fala o que isso é para vós para os nossos filhos para os que estão perto para os que estão longe e para todos quanto o Senhor chamar então o que aconteceu em Pentecoste é para os nossos dias é para nós então quando eu quero anular o Pentecoste é uma heresia até porque desde o Antigo Testamento a promessa do Espírito Santo nós vamos para Isaías 32 Isaías fala que o Espírito Santo seria derramado sobre todas as nações Isaías 58 fala que o Espírito seria derramado Joel fala que o Espírito seria derramado Abacuque fala que o Espírito seria derramado verdade o Antigo Testamento inteiro fala que o Espírito Santo seria derramado aí nós chegamos no Novo Testamento Jesus diz o que o Espírito Santo vai ser derramado é isso Jesus diz permaneça em Jerusalém até que do alto seja revestido o poder antes de vamos antes de falecer vamos ser cromologicamente corretos cromologicamente corretos antes de morrer Jesus disse o que eu vou mas vocês não ficarão órfãos porque eu enviarei outro o Espírito Santo e ele nos conduzirá a verdade e ele nos falará vos ensinará toda a verdade que vem do Pai ensinará o que deve ser falado na última ceia Jesus fala eu vou mas o Espírito Santo virá antes depois de Jesus ressuscitado antes de ser assunto aos céus Jesus diz o que permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido Atos 1.8 e recebereis poder eu descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém toda a Judécia Marinha até os confins da Terra é quando que você vai para a missão depois de ser revestido o Espírito Santo Atos 2 cronologicamente correto Atos 2 o Espírito Santo é derramado o Pentecoste acontece o Pentecoste acontece se cumpre a profecia dos profetas se cumpre a palavra de Jesus se cumpre a palavra de Joel se cumpre a palavra de Abacuque de Isaías e de todos os profetas messianos cumprida essa palavra Pedro pega a palavra e o que que Pedro diz a primeira pregação isso é para vós para os vossos filhos para os que estão perto para os que estão longe e para todos quanto o Senhor chamar negar a realidade espiritual negar os dons espirituais negar o que aconteceu no Pentecoste é negar a Bíblia é negar a palavra e isso é uma coisa que a gente precisamos ficar é que nós não podemos ter medo do chamado de Deus não ter medo daquilo que o Senhor tem para nós o diabo todas as vezes que ele aparece para nós ele quer impor medo ele quer impor que ele é maior que ele é mais forte e traz para nós é um medo e a palavra que que a Bíblia traz para nós a Bíblia fala 366 vezes não 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 tenhas medo não temas ou não temas então o que que a gente é quase né uma para cada dia é toda vez que você levantar e fala assim Deus está falando para você não tenha medo eu sou contigo não tenha medo então que nós podemos né para você que está em casa fique com essa palavra não tenha medo né dos ataques espirituais não tenha medo né do posicionamento do inimigo contra a sua vida pois as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja o diabo não tem poder sobre a sua vida né o sangue de Jesus nos libertou e hoje nós somos livres quando nós entendemos a autoridade constituída no calvário né nós vencemos a autoridade no nome de Jesus nós vencemos qualquer obstáculo então eu digo para você hoje aqui talvez você está com medo e eu digo para você aqui não tenha medo o Senhor é contigo é isso infelizmente isso a gente toma de uma forma muito mística o não tem mais por que que eu não vou temer irmãos eu quase morri de medo quando aquela onça chegou no rio para beber água e eu fiquei pensando e se fosse um leão aqui Senhor eu acho que eu ia desmaiar por que que eu quando é que eu vou deixar de temer o rugido do leão que está ao nosso redor como se fosse leão né porque a bíblia diz é como se fosse buscando aqui eu só vou deixar de ter medo quando eu entender e crer na autoridade no nome de Jesus não o leão é um só é o leão da tribo de Judá que é o Senhor Jesus Jesus quando ressuscitou diz todo o poder me foi dado nos céus e na terra Efésios capítulo 1 Paulo falou eu oro para que vocês entendam qual é o supremo a grandeza do supremo poder daquele que ressuscitou a Cristo dentro dos mortos e o colocou sobre todos os domínios e governos e reinos celestiais e o deu por cabeça a igreja aí é palavra filho é questão de eu crer ou não crer na palavra a palavra é inerrante a Bíblia é o nosso livro de fé e prática a Bíblia é a verdade eu creio na Bíblia como a verdade de Deus então eu não temo por que eu não temo porque a palavra de Deus diz que toda autoridade está no nome de Jesus e o diabo não pode me tocar e as portas do inferno não prevalecerão a Bíblia diz que mil cairão até lá dez mil até à direita mas você não será atingido por um caminho virão contra você mas por sete caminhos fugirão de vós um de vocês espantará a cem a cem espantará mil a espantará dez mil cem mil isso tudo está falando de autoridade agora o caso é nós tomarmos posse dessa autoridade é que cremos nessa autoridade agora quando eu tenho uma fé mística porque hoje muitos cristãos eu pensei que tem muitos cristãos que tem fé na fé já viu que tem cristão que parece meio que meio que espírita meio que budista meio que não sei o que ele fica assim dentro da igreja se eu tiver fé se eu tiver fé se eu tiver fé se eu tiver fé aí ele está depositando está tentando ter fé na fé se eu tiver fé que a fé funciona então não meu filho você tem que crer na palavra você tem que crer em Jesus é simples eu creio em Jesus Cristo não depende não depende de mim eu creio na autoridade do nome de Jesus e acabou nós estamos chegando ao fim mas eu queria só te fazer uma pergunta especial qual é o papel da igreja em enviar novos missionários e prepará-los para esse enfrentamento em batalha espiritual na sua visão primeiro prepará-los você falou corretamente tudo primeiro prepará-los porque vamos ser sinceros qual é o programa de discipulado que a maioria das igrejas tem zero a maioria das igrejas do Brasil estão cancelando suas escolas bíblicas dominicais ou mesmo que não seja dominical infelizmente para muitas em muitos lugares o discipulado se tornou transmissão de conhecimento e discipulado não é transmissão de conhecimento discipulado é vida na vida Jesus pega o 12 Marcos 3 e ele chamou para si os que ele quis e os nominou apóstolo e os chamou apóstolo esses 13 vão morar juntos e Jesus começa a transmitir a vida dele para os apóstolos transmite conhecimento transmite conhecimento mas o mesmo conhecimento que Jesus transmite entre aspas é limitado porque Jesus disse eu não posso dizer todas as coisas que vocês não estão preparados então a preocupação primeira de Jesus não foi transmitir o conhecimento e aí hoje o problema é que nós temos muitos líderes de micro-ondas missionários de micro-ondas pastores de micro-ondas como que é esse negócio você faz um discipulado normalmente institucional de 3 meses onde você jura cumprir as regrinhas da denominação onde você jura honrar em muitos casos prioritariamente como dinheiro os seus líderes e aí então você recebe como prêmio o bônus do título são os obreiros de micro-ondas missionários de micro-ondas e aí é onde tem gente fazendo desastre por aí em nome de Jesus então nós devemos começar pela preparação discipulada agora qual que é o outro problema que eu tenho percebido na igreja brasileira é que o discipulado quando se fala discipulado se fala sempre do outro em que sentido eu sou mestre você é discípulo não sei se você tem essa sensação mas a sensação que eu tenho em muitas palavras que eu ouço sobre discipulado não é eu ser discípulo de Jesus ou ser discípulo de alguém e discipular a outro enquanto eu sou discípulo não eu vou fazer discípulo é como se a capacidade estivesse em mim como se eu já estivesse preparado Paulo disse três vezes em três cartas a diferença não que eu tenha alcançado já só que quem que esse homem esse homem era o segundo de Israel primeiro era Gamaliel e se Gamaliel morreu nesse período e é muito provável porque o ministério de Paulo foi longo então Gamaliel morreu Paulo se tornou o primeiro de Israel e esse primeiro escreve o que não que eu tenha alcançado já mas uma coisa eu faço esquecendo as coisas para trás fica eu prossigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus se Paulo não se sentiu capacitado quando Paulo se sentiu capacitado segundo Timóteo capítulo 4 a sua última carta está presa em Roma combatiu o bom combate cabia a carreira guardei a fé desde agora só me resta receber o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus Paulo morre Paulo não sai da prisão Paulo morre quando Paulo acha que está preparado ele morre então capacitar discipulado vida na vida ensinar as pessoas a ser discípulos de Jesus esse é outro grande problema nós estamos fazendo discípulos de instituições de denominações já vi programas de discipulado que só fala da instituição e fala um ou outro versículozinho de você honrar a instituição não é nem de bíblia é de honrar a instituição é claro irmãos nós temos que honrar a instituição que nós estamos eu estou 30 anos 38 anos na minha denominação amo a minha denominação honro a minha denominação mas eu sou discípulo de Jesus então preparação segundo envio libera a igreja de Antioquia a primeira igreja missionária a enviar missionária claro podia pensar em Israel mas vamos pensar na primeira igreja fora dos judeus Antioquia a igreja dos gentios eles enviaram quem? enviaram os melhores a bíblia diz que tinha mestres e doutores que ensinavam lá aí o Espírito Santo e os líderes da igreja pega esses mestres e doutores os grandes os melhores os maiores que hoje infelizmente a gente quase que adora Paulo e Barnabé e são eles que são enviados o que acontece hoje é que muitas vezes a gente quer enviar aquele irmãozinho que está dando dor de cabeça ou que está dando dor de cabeça para ele parar de me incomodar aqui na igreja e me encher a paciência o pastor quer mandar ele embora ele acha que tem chamado não tem preparação nenhuma capacitação nenhuma nunca frutificou nada tem até uma piada que se conta muito entre os missionários que um dia o irmão chegou para o pastor e falou assim pastor eu tinha uma visão de que eu tenho que ir para o missionário é é eu vi escrito na parede assim VPB é o que você entendeu irmão ah estava escrito assim vai para a Bolívia aí o pastor falou ô meu irmão eu tive outro entendimento é qual o entendimento que você tem o pastor ele falou assim vai plantar batata como assim pastor misericórdia vai plantar batata meu irmão você não faz nada na igreja você é um preguiçoso você não frutifica você não tem conhecimento bíblico você não faz nada e você está querendo para a missão meu Deus então o discernimento que eu tenho para você é vai plantar batata é claro que é uma brincadeira mas pode ser verdade já é verdade em alguns casos envia irmão a igreja não vai ser prejudicada agora o envio eu escrevi uma uma lição para uma revista sobre missões do do CP no centro publicador da igreja metodologia no Rio de Janeiro sobre os desafios do campo estrangeiro um dos desafios é é o envio agora para você enviar você tem que enviar a capacidade para você enviar você tem que enviar os seus melhores para você enviar você tem que ter dar os recursos necessários para enviar dar condições dar condições e a igreja que investe em missões ela cresce ela multiplica ela frutifica eu nunca vi na minha vida qualquer igreja e não importa a denominação que tenha investido em missões e aí eu falo nacional estrangeiro que muitas vezes em missões a gente pensa sempre além mar né sempre fora do país mas o texto de Jerusalém diz que é Jerusalém toda a Judé Samaria e até os conflitos da terra e é tanto como recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto isso isso é fala de simultaneidade você vai fazer missão tanto em Jerusalém tanto na Judéia tanto em Samaria como nos confins da terra então a missão ela está dividida em quatro partes a missão da igreja uma parte da missão é Jerusalém outra parte da missão é Judéia outra parte da missão é Samaria outra parte da missão é os confins da terra elas tem que ser feitas concomitantemente para ela ser bíblica se a igreja foca só em missões além mar ela está errada se ela foca só no evangelismo ela está errada se ela foca só nos índios brasileiros ela está errada a missão é verdadeira ela se dá nesses quatro pontos pastor quais são seus valores inegociáveis que você não negocia no mundo tão líquido na sociedade tão líquida valores inegociáveis é quase que autoritarismo se vamos falar de ministério é a palavra e talvez esse seja um grande outro grande erro das igrejas é que nós muitas vezes negociamos a verdade da palavra mas não negamos verdades institucionais é isso o que eu não posso negociar é a verdade o resto tudo é negociável quando chegamos na igreja por exemplo no interior da Argentina 2007 tinha algumas questões aí tem questões também culturais porque tem horário de culto tem isso tem aquilo tem um montão de coisa que muda quando você sai e aí um dia na reunião eu falei com os irmãos eu só não negocia a verdade da palavra de Deus o resto tudo é negociável dia de culto horário de culto formato de culto o que eu não abro mão é do que é pregado no culto o que eu não abro mão é do que é cantado no culto mas dia de culto formato de culto horário de culto isso é inegociável então o que a gente percebe hoje não lembro quem falou isso para dar o crédito mas faz muitos anos que eu ouvi é que existem quatro tipos de teologia que governam as igrejas hoje a teologia folclórica não está escrita na bíblia mas o povo acredita o povo acredita é folclore ah orar de madrugada porque de madrugada a filha é menor desconhecimento geográfico porque quando aqui é madrugada é dia no país mais populoso do mundo China Japão as Coreias eles estão acordados meia-noite aqui é meia-noite aqui é meia-dia no Japão então a parte mais populosa do mundo enquanto aqui é noite lá é dia não tem sentido a fila não é menor é como se de madrugada Deus atendesse mais ou respondesse mais isso é teologia folclórica teologia é institucional a bíblia não diz mas a denominação fala eu estive em uma igreja pregando uma vez faz alguns anos no interior de Minas que as mulheres não podiam usar cinto porque no tempo de Jesus o que diferenciava a roupa do homem da mulher era o cinto então cinto é roupa de homem mulher não pode usar isso é teologia institucional a teologia teologia folclórica a teologia institucional a teologia mística a bíblia não diz mas alguém teve uma revelação teve uma visão única extraordinária que Deus não falou pra ninguém falou só pra ele e ele começa a pregar isso como doutrina por isso nós abrimos aqui falando que experiência pessoal não é doutrina e aí se tornou doutrina eu estive num lugar e aí um dia estávamos sentados a mesa e eu estalei os dedos não é costume mas eu não sei porquê bom hoje eu sei né Deus queria me ensinar algo eu estalei os dedos aí eu olhei vi que todo mundo olhou pra mim assim como se tivesse olhado pra satanás parecia que o lucifer tava ali mas era sabe o que é que eu estalei comigo que não pode estalar os dedos porque quando você estala os dedos uma pessoa caiu endemoniada na igreja e falou quando você estala os dedos você tá chamando satanás pra perto de você e aí eu tava chamando satanás pra sentar na mesa pra gente e quem disse foi o próprio satanás e eles esqueceram que ele é o pai da mentira teologia mística e a teologia bíblica que infelizmente é a menos difundida gente conheci e conheço líderes pastores que mais de 10 anos são pastores e nunca leu a bíblia toda grandes com mais de 15 anos de igreja nunca leu a bíblia toda então peraí alguma coisa está errada e é por isso que a gente vê algumas coisas acontecendo na igreja brasileira que muito nos entristece é por isso essas brechas né pra tantas doutrinas errôneas que nós temos dentro do nosso país teologia da prosperidade que é uma aberração que está tão forte dentro da cultura cristã evangélica brasileira parece que hoje uma boa parte talvez a maior parte das denominações estão voltadas de uma determinada forma e um determinado grau pra teologia da prosperidade e tantas outras teologias liberais tem que atualizar a bíblia tem que trazer a bíblia pro nosso contexto tem que adaptar a bíblia à cultura local como assim é invenção dos homens a conversa tá muito boa eu sei que tinha assunto aqui pra mais duas horas tranquilo mas infelizmente chegamos aqui no fim dessa conversa queremos agradecer a presença do senhor pastor Fernando por ter nos abençoado né com esse episódio pastor Fernando veio lá de São Paulo veio também pra outros compromissos mas aproveitou pra dar uma passada aqui e nos abençoar também com esse episódio quero agradecer o senhor obrigado e você que está assistindo não deixe de compartilhar esse conteúdo eu tenho certeza que vai salvar muitas vidas compartilhe com as pessoas que você tem certeza que vão se identificar que vão ter uma vida nova queria agradecer o presente da sua atenção ter ficado até o final você que ficou até o final deixa aí nos comentários fique até o final gente vamos ver que você teve um compromisso com esse conteúdo e pastor muito obrigado pela presença você tem certeza que esse conteúdo que foi gerado nessa mesa aqui será algo que vai ser transformador tanto pra mente tanto pra o ministério eu que agradeço agradeço pelo privilégio pela honra a todos vocês que nos vão assistir Deus possa abençoar poderosamente a sua vida não temos a intenção aqui de ser donos da verdade mas nós tentamos tudo que falamos aqui falamos de acordo com a palavra de Deus para o crescimento do reino de Deus entendendo que a igreja é de Deus que a obedeção é de Deus que a missão é de Deus e que nós pertencemos a Deus então eu só tenho a agradecer pelo privilégio de poder estar aqui que Deus abençoe meus queridos e estando em Belo Horizonte eu estou sempre à disposição porque pra mim também é uma bênção um privilégio de poder estar aqui e pastor fala talvez a pessoa se identificou com a sua história quer aprender um pouco mais fala quais são as suas redes sociais onde a pessoa pode receber mais um pouco essa sabedoria que o senhor tem carregado Fernando Nery Soares Fernando Nery Soares Instagram, Facebook o meu Youtube está parado eu estou reformulando aí vou colocar alguma coisinha lá mas basicamente é aí lá também tem os meus contatos e estamos à disposição também até pra quem quiser nos convidar compartilhar a palavra nós estamos também pra servir as igrejas e também tem o workshop né pastor que você deu assim nós temos o congresso de missão você que precisa né o pastor Fernando ele deu o workshop lá pra nós foi sobrenatural de missões eu tenho certeza que foi edificar a sua igreja então se você precisar de workshop missionário tá aqui foi muito bom sim galera muito obrigado por vocês nos acompanharem até aqui não deixe de deixar o que você achou aqui deste conteúdo coloca lá a sua experiência talvez você passou alguma experiência próxima da que o pastor contou escreva lá comenta com a gente a gente vai responder cada um de vocês muito obrigado e eu tenho certeza que este conteúdo irá transformar a sua vida e da vida daqueles que te rodeiam vamos pegar essa vou pedir o Rafa pra jogar na central e pastor sempre no final aqui a gente fala uma frase e a gente pede o público pra pegar essa e você vai ajudar a gente hoje hein é a frase de hoje pessoal é todo cristão é um missionário aquele que não é é um impostor tamo junto pega essa e até a próxima obrigada obrigada E aí